Olá, meus caros, mais um episódio do podcast Além da Imagem começando, e eu vou conversar com uma pessoa aqui, porque olha só, eu tenho uma curiosidade, eu sempre gosto de entrar no explorar do Instagram, porque eu fico caçando fotos interessantes, e apareceu a sugestão desse cara, entrei no Instagram dele, eu fiquei de queixo caído, e eu falei puta merda, eu preciso descobrir, primeiro se ele é de São Paulo, eu preciso descobrir, coisa rápida, e depois se ele toparia bater um papo comigo. Agora, não sei se é correto dizer, piloto de drone, tá certo isso, Sérgio? Bem-vindo e muito obrigado. Tudo ótimo. Prazer, feliz por estar aqui. Piloto de drone também, mas é que seria um termo mais bonitinho de falar. A galera que voa em São Paulo com drone, os amigos que eu tenho, a galera se chama um pelo outro de droneiro. Droneiro? Droneiro. A raiz, né? É mais brasileiro o termo. No Instagram dos caras, se for entrar, vai estar escrito lá, piloto de drone, eu nem sei se no meu tá isso, mas a galera se chama de droneiro. Droneiro. Isso. E faz quanto tempo que você tá pilotando drone? Eu tô nessa brincadeira desde 2018, e era fotógrafo com câmera, querendo um drone aqui e ali, mas caro, o bichinho era caro na época. Ainda é, mas era mais caro. E aí, eu tinha trocado umas lentes aqui, uma câmera ali com um amigo, isso e aquilo, e ele ficou me devendo uma grana. Chegou uma hora, ele falou, ó, tô com um Sparkzinho, o Spark é o nome do drone, que é um drone bem pequeno dessa marca DJI, que é uma marca de drone famosa aí chinesa. E ele me ofereceu o drone com pagamento. Falei, ah, agora é a hora. E aí, peguei e falei, ah, vamos ver o que acontece, né? E aí, foi amor à primeira vista. Então, você já trabalhava com fotografia antes, né? Já, já trabalhava. Porque a gente tava batendo um papo aqui antes, né, você contou um pouquinho aí, mas como é que foi? Você, porque assim, você é arte finalista, você trabalha com publicidade. Sim, arte finalista, assistente de arte, um pouquinho de diretor de arte, mas prefiro dizer que sou arte final. É o mais certo. Então, você... Eu não sou um cara muito criativo. Você vai ver meu Instagram e falar, como não? Muita gente fala isso pra mim, né? Exatamente. Caramba, só as fotos, não sei o quê. Mas foto, você corta ali, corta aqui, enche de cor e acabou. Pra você ser um diretor de arte, você tem que ter ideias, criatividade, se aquilo pegar... Você vai pegar uma foto, um texto, objetos, montar uma coisa ali... Quando pedem pra eu fazer isso, a cabeça trava. Eu mexo todos os programas da Adobe, manjo pra caramba de Photoshop, Illustrator, InDesign e tal. Mas prefiro pegar arte pronta, finalizar, conversar com a gráfica. Isso faço aí já faz uns 15 anos pra mais. De saber as coisas técnicas pra uma finalização de arquivo, papel, tudo... O substrato que vai sair no final, tinta, pantone. Seria aquela coisa que antigamente o pessoal chamava de designer gráfico? Ou não tem nada a ver também? Então, o designer gráfico eu acho que seria o diretor de arte hoje em dia, né? É. Eu acho que seria... É, é verdade. O arte final é uma coisa mais à parte. O designer gráfico é o cara que vai desenhar ali o gráfico mesmo, deixar a coisa mais... Vai fazer a criação. Eu prefiro não criar, prefiro finalizar. Piloto de drone, então, é um hobby. Pra mim... Mais do que... Eu digo que é. Ou já tá equilibrado na vida. Como é que... Não, não, não. Como é que tá isso aí? Não, então, eu trabalho fixo numa empresa, como arte finalista. Aham. E queria tá muito no drone, só no drone. Mas eu não me vendo pra isso por enquanto, sabe? Tenho na cabeça, assim, que o dia que a empresa lá me mandar embora, eu vou tentar me jogar só na fotografia. Ou você chutar tudo pro lado e falar assim, não. Então, mas... Não bate vontade, não? Bate. Todo dia. Então, pô. Acordar esse calor aí que tá fazendo de 40 graus cedo, ir pra trabalho, isso e aquilo. Pegar busão, isso e aquilo. Claro que trabalho com drone, fotografia também, você vai ter que acordar, mas aí você faz seu horário e isso e aquilo, né? É mais maleável. É mais maleável, brincadeira. Mas o que acontece? A gente tá em São Paulo, é concorrência gigantesca. É. É gigantesca. É o Brasil inteiro, né? E desleal. É muito desleal. Eu não digo desleal porque eu vou tá deixando a galera que tá começando lá embaixo. Todo mundo tem o direito de começar, né? Só que eu acho que eu já tô um pouco além do começo. Só que tem um cara que tá começando. E eu não posso brigar com o cara que tá começando. O cara tá começando, ele vai ter que cobrar mais barato pra fazer portfólio. Ele vai ter que vender o produto dele mais barato pra começar. Não tem jeito. Ele tem todo o processo pela frente. Ele não tem nada pra mostrar, ele precisa até fazer de graça. E como eu já tenho pra mostrar isso e aquilo, mas hoje em dia é complicado. Dependendo de quem vier atrás de você, não quer ver qualidade ou o que já tá pronto. Tá mais baseado no preço do que... Cara, cria o preço. E aí... Então por isso que eu falo que é desleal a concorrência. Você cobra um negócio lá mil reais, o cara cobra cem pra poder fazer portfólio. Aí não dá pra brigar. Eu tô com bastante seguidor no Instagram. Bastante naquelas, né? Comparando quem tem menos que eu, tem bastante. Calma aí, calma aí. A gente já vai chegar nessa parte de abrir o Instagram. Mas calma aí. Cinquenta... Mais de cinquenta mil. Não, cinquenta mil, mas... A gente parece que é muito isso. Parece que é muito, mas não é. E aí o que acontece? Você pensa, não, o cara tá com cinquenta mil, já tá... Devia estar trabalhando com isso. Não é, não funciona assim. Não fica vindo todo dia alguém atrás de mim, isso e aquilo. Seria legal se fosse, mas... Mas deve ser pelo lado de eu tratar como hobby. Uma brincadeira. Então, eu acho que tu... Falta me dar uma chavinha nessa cabeça. Então, o dia que eu virar a chave e falar, não, agora eu sou fotógrafo, me vender, começar a mostrar trabalhos que eu já fiz, isso e aquilo, quem sabe, né? Vamos ver, o tempo... Massa, massa. O tempo diz as coisas. Não, porque a gente vai chegar nessa parte de abrir suas fotos, seus vídeos, que foi assim... Claro, pra mim aparece bastante coisa, porque eu passo o dia pesquisando, né? E vendo isso. Você viu pelo Explorer lá mesmo? Pelo Explorar? Pelo Explorar e Instagram. Porque às vezes eu tô aqui de bobeira, eu vou lá, entro e falo, vamos ver o que o Instagram tá me sugerindo. A gente falou do Tim e tal, da Ranieri, eu achei que você tinha alguma coisa através ali, sabe? De indicação deles. Será que ele falou alguma coisa? Será que ele questionou alguém? Conhece alguém com drone aí, não sei o quê? E assim, cara, eu vou te falar que teu trabalho é excelente. Ah, obrigado. É muito massa. Porque assim, ah, a gente vê a galera subindo drone e tudo mais, só que como eu vi que o seu trabalho, ele é muito mais voltado pra cidade de São Paulo, né? Que é essa visão mais urbana de retratar a cidade. Cara, você conseguir encontrar pontos de beleza, né? Nesse caos de cimento e concreto que é essa cidade, foi o que me chamou a atenção. A visão de cima muda tudo, né? Exato. Então você passa todo dia ali na calçada, aqui da Berrine, e você não fica olhando pra cima. Mesmo se você olhar, você vai ver um monte de janela no prédio e tudo bem. Mas quando você vê de cima que o prédio é um formato de um desenho, tipo um copã da vida. É um S, né? Você vê ali de baixo que ele é meio torto, isso aqui não é. Quando você vê de cima, você fala, não. Muda toda a sua perspectiva, né? Ou pode até não ser o prédio que tem uma arquitetura diferente, mas o que tem em volta dele. Então, quando eu comecei a ver essa visão, eu falei, não, é, preciso mostrar isso pra galera e mostrar de alguma forma diferente. Então, mas você não acha que isso tá ligado de certa forma ali? Porque por mais que você não seja um diretor de arte, como você mesmo disse, se é um arte finalista, mas tá ligado a uma questão de conceito ali dentro, porque assim, tem o padrão estético. O que acontece? Eu tenho bastante, tô com bastante amigos, né? Que voam drone e isso e aquilo. Acabei desde 2018 pra cá, fui conhecendo muita gente. Muita gente veio atrás de mim pra querer voar e aprender e me ajuda a comprar um, não sei o quê. Eu viro amigo e hoje o cara é bom na área também. O que acontece? Eu percebo que todo mundo faz as mesmas fotos. Os caras fazem a foto, sei lá, da igreja da Sé. E põe uma corzinha de nada e já posta. Eu não, eu não gosto disso. Eu gosto de fazer uma coisa... É uma curadoria. Um dia falaram pra mim, se você for lá ver a Mona Lisa, não faz foto dela. Vira e faz foto do Pilar, que tá no meio do lugar ali do salão. Porque vão te questionar. Cara, você foi lá e fez foto do Pilar. Se alguém te questionar é porque alguém já percebeu que você não fez foto. Então eu tento fazer alguma coisa dessa forma. Fazer o diferente. Sim. Não quero me gabar, não quero ser ninguém a mais que ninguém. Mas quando eu vejo que tá todo mundo fazendo foto só da igreja, eu tento mostrar um ângulo diferente dela. Ou só uma parte, ou cortar ela no meio. Ou encher de cor, fazer uma coisa diferente. Você vai mostrar no Instagram e depois você vai ver que eu encho de cor. Eu tento mostrar em São Paulo a noite meio Blade Runner, uma coisa. É por isso que chamou minha atenção, que é diferente. Então, o que acontece? Eu levo no hobby, então os caras não. Eles levam meio que a sério, pensando em vender a foto depois e se aquilo. Então eles vendem mais fotos que eu, mas a minha preocupação não é essa. Mas vamos voltar lá antes da gente chegar no seu trabalho, discutir a estética e analisar algumas coisas. Você tava contando pra mim que o teu pai gostava de fotografar com filme. E a partir daquilo, você foi se interessando. Você tinha quantos anos? Ah, então, como eu disse... Quando você falou... Tem um negócio interessante aí. Eu não vou lembrar a idade, mas como eu disse, meu pai sempre fez foto com câmera normal. As câmeras de família, de filme. Vem lá dos anos 80, aquelas Yashica, Kudaki, antigona de filme. Uma camerazinha normal, que você só apertava o botão e fazia foto lá. Trinta e seis poses e tal, queimava dez. E aí, eu via qualquer evento que tinha, qualquer lugar que a gente ia, ele levava a máquina, comprava filme, fazia foto. E quando ia olhar, tinha cinco da família e o resto era fotos de pessoas que você nunca viu. E até hoje, assim, você pega a caixa de fotografia impressa da época pra olhar. Fico questionando, mãe, pai, quem são esses aqui? Ah, não sei quem. Amigo, não sei de quem. Amigo, não sei de quem. E eles guardam suas fotos. Pessoal aleatório. Só que eu gostava de ver aquilo. Um dia ele comprou, falou, vou comprar uma câmera com lente. Eu era pequeno ainda, mas comprou. E ficava lá, meia hora, com a camerazinha, uma 35 milímetros, e pra lá e pra cá, até focar. Porque era câmera manual, câmera analógica. E o pessoal, vai logo, tio, os primos, tudo. Vai logo, tio, vai logo. Ele, calma, calma, até focar. E eu achava aquilo legal. E depois comecei a ver as fotos, mudava, né? Da camerazinha analógica. De uma estética diferente ali, né? Câmera 35 milímetros, 1.4 de lente. Então, você vê aquele desfoque e fala, caramba, vai tu fazer umas fotos diferentes agora. Só que o tempo passou e morreu o assunto da fotografia. Mas gostava de ver ele fazendo aquilo, isso e aquilo. Aí, quando virou os anos 2000, assim, começou a chegar as câmeras digitais, cyber shot da vida. Eu falei, ah, vou pegar uma. E aí, comprei uma, pedi até dica pra ele. Ele falou, não sei brincar com isso aí, não. Moderno demais. É, moderno demais pra mim. Comprei uma pra ele também, uma cyber shot da Sony P30. Era uma pequenininha e tal. Ah, lembra? Vinha o cartãozinho da Sony lá, Memory Stick Duo, que você colocava um cartãozinho roxo de memória. 16 mega, cabia, sei lá, 20 fotos. E aí, comecei a brincar. Saia pra todo lugar fazendo foto à toa também, só apertando o botão no automático. Chegou uma hora, eu falei, não, quero aprender mais. Começou a internet, meio que começou a bombar fotografia pra lá e pra cá. Na época dos fotoblogs. Fotoblog e tal, fotolog, essas coisas. Fotologs. Tinha nem Instagram, não tinha nada disso. Nem Facebook, nem nada. Nem Orkut ainda, eu acho que tinha. E aí, chegou uma hora que eu comecei a ver umas fotografias macros na internet. Falei, caramba, quero fazer alguma coisa desse tipo. As cabeças de inseto. As cabeças de inseto, as cabeças de formigas gigantes, assim. E aí, vi que tinha opção macro nessas camerazinhas digital, né? E aí, fui tentar brincar. Falei, não, tem coisa errada, não tá saindo. Como é que é isso aí? E aí, fui meio que pesquisar, aprofundar mais o assunto. E aí, percebi que teria que ter uma câmera com lente. Lente macro. Lente macro específico. E aí, falei, não, tô gostando da coisa. Quero ir atrás, quero ver como é que é isso aí. Aí, investi numa... Canon XT, na época, tinha acabado de lançar a câmera. Eu lembro que paguei 3.500 reais, comprei no Xing Ling da Vida da Paulista. E me apaixonei e veio a lente 18-55. Eu fui fazer uma lente macro lá, uma foto macro da formiguinha. Falei, não. Com essa lente... Tem aqui a função macro, mas você coloca na função macro lá que é automático, não acontece nada de diferente. E aí, comprei uma lente macro. Aí, comprei lente de zoom já, 70-300. Aquela de plástico que todo mundo tem também, achando que ia ser o máximo. E aí, comecei a me aprofundar e ver que não era só comprar e achar que era aquilo ali. Não era tão simples assim. Não era tão simples. Aí, comecei a ver que tinha coisas diferentes uma da outra. Não era... Tinha lente... Você quer uma lente melhor, você vai ter que pagar mais. Você quer se aprofundar no macro, não é só lente macro. Tem o extensor, tem tubo, tem flash macro, tem um monte de coisa. E vi que aquilo não era pra mim. Falei, caramba, queria. Mas é muita grana, muito tempo, não é uma brincadeira simples. Já trabalhava com arte. Já trabalhava com arte. Já tava... Eu comecei trabalhando com arte, eu não tenho formação nenhuma. Eu comecei trabalhando com arte, eu imprimia PLT. O que é isso? Pessoal, ninguém sabe o que é isso. Eu comecei como... PLT. É, eu comecei na vida como office boy e foi vindo, né? Aí tava desempregado, um amigo falou, meu tio tem uma gráfica chamada VLS, uma copiadora. Que era até aqui na... Maçambará, Macambará, que é aqui na esquina aqui da Berrini. E... Ele falou, tem lá um esquema que a gente imprime planta de prédio. O PLT é arquivo de impressão do DWG, que é um arquivo de AutoCAD. E aí ele falou, a gente só imprime isso lá. A gente ficou o dia inteiro lá sentado imprimindo planta de prédio. O que chega de planta de prédio... Esse prédio da Vivo aqui... Sei, é. Que tem gigante aqui. Era... Não tinha nada, era só obra quando a gente trabalha aqui. E o que vinha desse prédio aí, dessas plantas de prédio pra imprimir... Aquelas folhas gigantes, né? As folhas gigantes. Desde a 3, que são 2 a 4, e vai indo até a 0 a 1, que é gigantesco. Então os caras mandavam lá 2 mil, 5 mil arquivos de planta de prédio. A gente transformado o DWG, fechava pra PLT. Depois PLT só jogava num programa que mandava impressão. Imprimia lá a planta de 2 metros, cortava, imprimia outra. Aí mandava pra uma... Que programa que era? Cara, OCR, alguma coisa, eu tô tentando lembrar o nome. A máquina era chamada de Océ. Mas máquina gringa, gigante... E aí a gente só mandava imprimir. Aí o pessoal do corte dobra vinha, cortava, ainda tinha que refilar e dobrar. Aquela bobina, né? Isso. Dobrava pra ficar um monte de planta. Aquela planta dobrada que você vê de arquiteto, engenheiro, que os caras desdobram e depois... Aí o que acontece? Nessa copiadora, eu fazia só isso. Só que de repente eu vi o Photoshop ali. E pra que tem isso aqui? O que é isso aqui? E eu andei de skate minha vida toda. Estão andando de skate a vida toda, curtindo um punk, um hardcore aqui, isso aqui. Eu comecei a entrar também na galera da pichação, isso e aquilo. Mas chegou uma hora, meio que parei, a galera começou a fazer grafite, isso e aquilo. Eu gostava, mas eu não tenho tato com desenho. Não sou de desenhar, não manjo. Mas gostava da arte. Aí eu já tinha um computadorzinho em casa, eu comprei um do 96, comprei um compact empresário, que era uma máquina só gigante, 486 DX2. E eu instalei o Photoshop 3, sei lá, nele. E comecei a brincar, falei, vou fazer uns grafite... Eu via na internet uns grafite foto, feito foto. Falei, vou tentar fazer graça desenhando no Photoshop aqui. Fazer uns grafite no Photoshop. Mas sem chance, nada a ver. Só que eu sou de fuçar nas coisas. E fui fuçar... Curioso, né? Curioso, demais. O que eu fiz? Fui fuçar no Photoshop. Aí vi que tinha Illustrator, baixei também. Comecei a fuçar, fuçar. Aí nessa copiadora que trabalhei, tinha a parte que eles chamavam de diagramação. Que era também só imprimir, mas a galera que vinha com arquivo de Photoshop, Illustrator, Corel Draw, PageMaker, pra imprimir. PageMaker era o pai do InDesign, né? Era o pai do InDesign. Também mexi pra caramba nele. Trabalhei pra um velho rico aí, que fazia uns livros. E eu diagramava os livros. Ó, foi um pouco de diretor de arte. Diagramava os livros pra ele. Fazia no Word, eu jogava com PageMaker de uma forma lá, ele só pedia umas alterações, mandava imprimir e tal. E aí, tinha um cara que trabalhava nessa diagramação lá, dessa copiadora, que começou a me dar mais dicas dos programas gráficos. E aí foi onde eu comecei com o programa gráfico. Você era o que? Adolescente? Não, tinha uns 20 anos. Adolescente, mano. Ah, adolescente, vai. Tinha uns 20 anos. E aí saí, quando eu saí dessa copiadora, eu fui pra uma gráfica de painéis grandes, de formatos grandes, outdoor, na época podia outdoor, né? Adesivo, lona, imprimia isso. Aí caí pra essa área pra imprimir isso. Aí, nesse lugar, já chegavam arquivos que você tinha que mexer na cor pra conversar com a máquina. Ah, é, fazer perfilamento de cor. É, não era só pegar e imprimir, tinha que mexer na cor, isso e aquilo. Aí aprendi um pouco mais, isso e aquilo. Perfil CC. Isso, até que um amigo saiu, que trabalhava comigo, saiu, foi trabalhar numa agência como arte final. E aí precisou de outra arte final lá. Falei, cara, você manja. Eu falei, não, não entendo, você tá doido. Foi pra uma agência, era agência de publicidade da Disney no Brasil. Caralho! Era pra uma agência chamada Bronner, que tinha tudo da Disney, era com eles. O que vinha de, por exemplo, a gente tinha as partes de filme e de DVD, DVD e filme de cinema. Tudo que vinha pra cá, pra entrar no cinema, a gente já sabia seis meses antes pra fazer o PDV, fazer tudo que ia na porta do cinema. Sim, aqueles tótens grandes, né? Tipo, teve Barbie agora que a galera entrava dentro da caixa. A gente que fazia aquilo. Fazia assim, na agência, né? Sim, sim. E mandava pra alguém produzir, mas era tudo feito na agência, assim. Que massa! Os DVDs vinham... Ah, vai lançar o DVD, sei lá, da Barbie, por exemplo. Tô dando um exemplo só, mas sei que Barbie não é da Disney. Mas quando eu chegava aqui no Brasil, tinha que mudar de inglês pra português. Era tudo feito na agência. E aí tinha que diagramar, dependendo do que for, porque o que tá escrito em inglês, em português, ou tem mais texto ou menos texto. Pra encaixar, certinho. Pra encaixar, então tinha tudo isso. E fui de gaiato, trabalhar em arte final nisso. E aí começou a minha vida como arte finalista. A arte toda, eles mandavam de lá pra cá. Sim, vinha o guide da Disney falando, vocês têm que fazer isso aqui. Vocês têm que ler e fazer o que tá aí, não pode fugir. Só que fugia, por vir em inglês e ter que passar, como eles falaram, pra encaixar as coisas. Aí voltava pra eles, eles aprovavam. A Sininho... Como é que foi, Lu? Como é que é o... Do Peter Pan? É, teve um DVD da Sininho. Uhum. Tinker Bell. Tinker Bell. Quando chegou... A Disney faz o seguinte, todo um filme deles por ano, eles escolhem uma agência do mundo pra fazer tudo. Então tudo da Tinker Bell foi feito por aqui. Essa agência foi escolhida... Pro mundo inteiro, então a Tinker Bell saiu daqui. Então o guide foi feito aqui pro mundo inteiro. Então, legal isso, né? E aí... Porra! Essa agência não existe mais. Ela faliu, fechou. Passou um tempo. Eu já tinha saído de lá, mas os donos abriram mão. Houve uma concorrência da Disney e perdeu. Então, eu trabalhava... Era Disney, Hasbro, Gulliver. Imagina a zoeira que era a diversão. A diversão. A diversão que era. Brinquedo, Disney, todo lado. É, eu lembro até hoje um diretor de arte que trabalhou lá. Ele fazia umas graças, assim. Não sei nem se eu posso falar isso, mas... Pode, fica à vontade. Pode falar tudo. Não, mas em relação até a ele, o que eu digo, em relação... É só não citar nome que ele é um personagem fictício. Ele... A gente tinha um jogo da Hasbro, que era um campo de futebol. E... Você colocava uns bonequinhos lá pra brincar e tal, esse aqui. Só que na caixa, era um estádio. Aí você pegava, tinha um monte de carinha no estádio. Mas carinhas fictícias, assim, de forma de desenho, não sei o quê. Só que na carinha, assim, ele colocou a agência inteira, assim, ó. Se você pegava, se você chegava muito perto, assim, você ia conseguir ver a cara de todo mundo. Um monte de carinha fictícia, desenhar, mas... Tem um lugar nessa caixa que você pega a nossa cara, assim, tudo pequenininho. Um easter egg. Um easter egg. E aí a galera... A galera entra na onda do... Da Disney lá... Ah, é verdade. Não sei aonde, então, era tudo sacanagem com esses caras, velho. Trabalhava... Olha, pode ser, hein? Então, aí assim, começou o meu mundo trabalhando como arte finalista. E a fotografia, agora voltando pra foto. É... Quando eu comecei a brincar com foto, então eu já tava nesse mundo. Então eu já tinha um olhar diferente. Então... Que querendo ou não, a gente acaba... Já tinha um olhar clínico, né? A gente chama pra isso. Só que quando eu falei... Chegou uma hora que eu falei, não. Os equipamentos que eu tenho aqui... Eu até brinco com os amigos. Tem amigos que compram equipamento. Ah, eu tô fazendo foto, tal, isso, aquilo. Eu vou trocar meu equipamento. Vou comprar o melhor. Vou até melhorar meu preço. Vou subir meu preço, que eu vou estar com o equipamento melhor. Eu falo, não. Não, não é assim que funciona. Não adianta. A fotografia, pra você... Quando você tem o melhor equipamento, é pra usar pra foto? É. Mas é pro ego. Que a gente sabe que uma 18-45 é o kit. A câmera, a lente que vem com kit. Mas você sabe que dá pra brincar com ela. Dá pra trabalhar, dá pra fazer umas fotos. Só que seu ego, você quer uma 28-70, você quer uma 2.8. Você quer uma 70-200 2.8. Uma lente branca pra mostrar pra todo mundo que você pode comprar. E que você tenha lente melhor, isso, aquilo. E eu segui nesse mundo. Falei, não. Eu quero o melhor, mesmo que não seja pra ninguém. Só pro meu ego, pra minha brincadeira. E aí, fui gastando, gastando. E chegou uma hora que eu me vi. Falei, caramba, eu tenho equipamento. Aí começaram a me taxar. Você vê se tem um carro em equipamento. É fácil, né? Aí começaram a me taxar como fotógrafo. Eu falo, não sou. Claro que é. Que não sei o quê. Eu acabei aceitando a brincadeira. Ah, quando eu te chamei pra vir aqui pro podcast. Falei, não, imagina. Eu não sou fotógrafo. Não me titulo fotógrafo. Falei, como assim, pô? O teu Instagram é de foto. Vai falar pra mim que você não é fotógrafo? Então, creio ou não, você acabei criando o meu olhar, né? Todo fotógrafo tem um olhar diferente. Tem amigos que falam, mano, sabia que essa foto é sua. Tem gente que... Eu coloco o meu nome ali do lado da foto. Porque já viralizou fotos minhas. Que eu achei que nunca ia acontecer. E viralizou. Direto alguém chega e fala, essa foto é sua? Que massa. Falo, é. Mas tá rodando aí, tipo, tá em grupo que tem um milhão de gente. E a foto podia... A galera, um milhão, podia estar no meu Instagram me seguindo. Mas não sabe de quem que é foto. Então, hoje em dia eu coloco o meu arroba do lado das minhas fotos. Pra poder mostrar ali, né? Ou pelo menos o pessoal te seguir também, né? Então, aí às vezes eu não coloco, acabo não colocando, aí a foto acaba bombando. E tem gente que fala, essa foto é sua? Eu falo, é, sabia. Eu vejo uma foto sua de longe, eu sei que é sua. Então, eu até penso, né? Ah, não criei um olhar, mas... A gente cria. A gente cria. Querendo ou não. E é uma coisa que vai surgindo com o tempo também, né? E a gente não controla. Porque é aquilo, o lado artístico, ele caminha junto, né? Então, assim, tá naquilo que você gosta, naquilo que você foi aprendendo. E ao longo do tempo você vai produzindo cada vez mais material, que quando você junta tudo e olha pra trás, você vê um sentido naquilo, você vê uma lógica. Eu acho que você se cobra. Quando você faz uma foto, aí você vai editar isso e aquilo, eu tenho fotos que são assim, eu faço a foto, quando eu vou dar uma mexida e editar ela pra postar alguma coisa, eu falo, não, não gostei. Não tô conseguindo colocar o que eu queria aqui. Exato. Não posto. Ou deleto a foto, ou deixo lá. Eu faço tudo no Lightroom, né? Brinco, jogo, vou jogando foto ali. Tenho duas contas de Lightroom, uma tem 8 mil fotos, outra tem 22 mil. E aí eu fico olhando e falo, não, deixa aí, não vou, não tô conseguindo colocar a cor que eu quero. Aí depois eu volto nela, aí tento fazer um corte diferente, mas ainda não rola. Eu falo, não. É, porque ela foge muito daquele... Porque não adianta, é o que eu falei. Chega uma hora que eu faço e falo, não, beleza, tô gostando. Eu falo, não, não tô. Aí eu acho que é o que é o olhar, né? Você é daquele tipo que tem dó de jogar a foto fora? Você não gosta? Ou quando você já faz aquela ediçãozinha, fala, cara, isso aqui eu já não gostei, então eu não quero nem saber que existe. Tenho e não tenho. Vai embora. Tenho e não tenho. Eu até tinha mais antigamente. Hoje em dia eu tenho vendido algumas fotos. Tem gente que olha minhas fotos no Instagram ali, fala, putz, queria fazer uma foto, uma impressão dessa aqui pra minha sala, fazer um quadro. Que massa. Então, quer dizer, hoje em dia eu já não tenho jogado mais fora, porque eu já me ferro com isso. Jogar fora e a pessoa vir atrás e eu procurar a foto e não achar, falar, esquece. Como assim? Falei, eu vou tentar fazer de novo. Não adianta, eu acho que não existe duas fotos iguais também. Não, não tem, não tem. Isso é impossível. Então eu tento ir lá e fazer de novo, mas não rola e... Não, mas eu digo assim, ah, você baixou o cartão, aí você tá lá dando uma olhada. Não. Ah, isso aqui eu não gostei. A foto tá ok, tecnicamente tá resolvida, mas você fala, puta, não gostei disso. Tem algo estranho, sei lá, não é? Não, tem, pior que tem. Aí você fala assim, você guarda, sei lá, pode ser que no futuro eu olhe diferente pra ela, ou você vai falar, não, some, apaga, deleta do computador. Eu vi quatro fotos hoje no Lightroom, eu ali aqui, eu não apaguei, mas era pra ter apagado, porque eu olhei e falei, não vou conseguir fazer nada com isso aqui. São fotos aqui da Berrinha. Como eu ia vir pra cá, eu falei, eu vou editar uma foto daqui, hoje eu vou postar. Até postei uma da estalhada, foi a última que eu postei hoje. Mas você tirou agora da estalhada? Tem isso também, o pessoal sempre fala, caramba, você tá em todo lugar, você fica postando foto, nunca é de hoje, nunca, não é assim que funciona, eu não estou por aí com o drone o tempo todo. Tem gente que fala, caramba, me enganou, eu falo, não, nunca menti pra ninguém. Mas o que acontece, eu fui pegar uma foto daqui, eu falei, eu sei que eu tenho foto de lá que eu não postei ainda, aí fui procurar, fui mexer, tem quatro fotos, que eu tava no Pão de Açúcar lá do outro lado da estalhada, lá do outro lado da marginal, e eu mandei o drone pra cá. Do lado da Lenoy ali. É, meio que procurando lugar pra fazer foto aqui. Aí mandei na berrinha e olhei, aí quando eu fui trazer o drone, deu um erro de sinal, eu tinha mandado fazer foto e apertei umas quatro vezes o botão ali, ele fica meio retardado às vezes. Não é por causa da porra dessa antena da Vivo? Também, também é, antena, Wi-Fi, tudo, tudo dá problema de sinal. A Globo tá ali, né? Ah é, tem a Globo ali também. A Globo é do outro lado, eu tava pra esse lado e pra cá. Ah, do lado de cá. É, e aí quando o drone começou a voltar, eu mandei ele voltar, e quando ele começou a voltar, ele começou a fazer as fotos que eu tinha, falei que ele é meio retardado. Ah, tá vindo lá, né? É nem retardado de doido, é retardado de fazer a foto na retardadice dele, sei lá. Retardado de atraso. Você aperta ali, não acontece nada, de repente ele começa a voltar e começa a tirar foto. Às vezes que você, ele guarda na memória. E aí fez quatro fotos voltando, eu fui olhar essas fotos depois, são fotos de cima dos prédios, que eu não achei nada interessante ali. Eu fui, é, depois eu apago, porque isso aqui eu não vou conseguir usar nunca. É, não é foto programada, né? Que você olhou e falou assim, achei bonito aqui, eu enquadrei. Ele fez foto sozinho, eu olhei e falei, não... Mas mesmo programada, tem foto que eu olho, faço e falo, não, não tem nada aqui. Eu olhei na hora ali, achei legal, mas depois eu vou ver de novo. Eu olhei pela tela do controle do drone, mas depois eu fui fazer, fui editar, falei, não, não tem nada ali. Eu tenho, eu tenho, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, até hoje eu não consegui ter uma definição 100% clara disso. Mas quando eu baixo minhas fotos de trabalho, ou até coisa que eu vou fazer mais aleatória assim, o primeiro olhar que eu faço, já lá, é, 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 se eu gosto de uma estrela. Então assim, ah, sei lá, baixou sem fotos. Ah, eu vou passando, eu olhei uma estrela, tá, vou passando. Aí eu já sepado, tudo aquilo que eu não dei estrela, não existe mais. Assim, não existe mais, cara. Eu não quero ficar na dúvida daqui dois, três dias, de olhar pra aquilo e falar assim, hum, talvez, e se, não sei o que, e se eu fizer, não, não, não. Se eu já olhei e não chamou minha atenção... Não, eu te entendo bem. Mas como eu falei, como eu tenho vendido foto... Só que, se eu não editei, então não foi pro Instagram. É, então... Então, ninguém viu ela, mas tem foto que eu posto e depois eu olho de novo e falo, nossa, essa foto não tem nada a ver, mas... É que eu sei de fotógrafos que eles guardam todas as fotos. Até quando a gente vai fotografar em estúdio, que você faz os primeiros testes, sai torto, num dissipado flash, sai tudo preto. Não, eu sei gente que guarda assim... É, então, tem gente que guarda tudo. Então, por exemplo, trabalho, eu guardo por um ano. Passou um ano, eu começo a mexer meus HD, eu olho a data e falo, tchau. Apago sem dó, mas trabalho. O que eu fiz por prazer, por hobby, por ir lá, sei lá, fazer foto da estalhada, eu fui lá porque eu quis fazer ir lá, eu deixo guardado. Não sei pra quem, mas deixo. Mas trabalho deu um ano. O que eu penso? O que eu acho que é artístico e fica legal pros outros verem, que merece um quadro, eu deixo. O que não é... Tchau. De leto e... Ah, não, meus trabalhos eu tenho todos guardados desde o primeiro, em 2005. Nossa. Aí vai de gastar, de querer guardar, mas... 18 anos. Então, antigamente eu guardava muito em DVD, DVD Room, comprava DVD Virgem, gravava as coisas, não sei o quê. Eu lembro que eu fui mexer e começou a sumir, começou a apagar, o DVD começou a não ler mais. E aí comecei a comprar HD externo, HD externo, né? Então, aí chegou uma hora que... Falei, putz, preciso comprar mais HD. Quileira cheia de HD. Então, falei, preciso comprar mais HD. Falei, não, não vou comprar mais HD. Eu tenho um casamento aqui que eu nem sei que é pessoa... Eu fui como frila, só que eu guardei, mas... A pessoa até separou já. Comecei a deletar. Falei, não, um ano, coloco... Quando eu faço trabalho pra mim, eu já deixo avisado. É... Vamos lá, de novo. Como eu falo que eu não sou fotógrafo, eu faço muitas coisas pra amigo, pra gente mais perto de mim. Então, você não tem aquele compromisso comercial. Então, não tem compromisso comercial. Nem contrato eu faço. O valor é tanto, beleza, vou estar lá. Ah, vou te pagar, não. Depois você me paga. Vou lá fazer, mas eu vou. E vou mesmo, a pessoa paga e... Mas eu deixo guardado lá, passo pra pessoa... O original, o editado. Aí tem gente que fala... Tem gente que fala, pô, eu posso postar essa aqui, mas posso colocar uma cor? Eu não tô nem aí. Faz isso aqui. Eu não ligo. Você pagou, você comprou a foto. Mas mesmo assim, mesmo se não comprou isso e aquilo, eu também não ligo. Pode encher de cor, fazer o que quiser. Eu não tenho apego com o trabalho. Graças a Deus, isso eu não tenho. Eu já tive a ponto de ficar puto, de discutir com o cliente. Hoje em dia também, assim... Filho, você me pagou? Desde que você não infringe a lei... Porque daí, assim, né? Tem os direitos autorais, tem um trabalho comercial. Mas assim, você quer cortar, você quer recortar, você quer pôr cor, transformar em PB. Eu não tô nem aí, meu filho. Eu também sou assim. Não me enche o saco. Tem gente, tem bastante gente que vem. Pô, gostei dessa foto, sei o quê? Posso usar? Posso usar e te dou crédito? Pode. Fica livre. Ah não, tem que cobrar, né? Então, não cobro. De verdade, pode usar. Isso e aquilo. Queria essa foto em alta pra usar. Posso? Pode, pagando. Em alta. Não, eu digo no Instagram. Se quiser usar, pode. Tem gente que nem toca no assunto. Aí eu pego e falo. Só me marca nela, por favor. Não, eu vou marcar não sei o quê. Mas tem gente que já chega falando. Posso usar esse aqui e te marco? Ah, é o mínimo. Sem problema. Eu acho que foto na internet, eu acho que não tem dono. Galera fala, não tem. Na minha cabeça, não tem. O que tem dono é uma foto em alta resolução que a pessoa consegue imprimir, sei lá, 50 quadros e vender por um milhão cada. Da onde que ela conseguiu aquele arquivo em alta? Entendi. Então, se ela fizer isso aí e não passou por mim, aí eu entraria com o processo e iria atrás. Mas uma foto de internet que você está lá com 800 pixels, o cara vai fazer o quê? Com aquilo, se não repostar. Se ele repostar e eu olhar e ver que ele falou, a foto é minha, não sei o quê, aí eu vou lá discutir. Raramente. Cara, eu sou tão... Estou nem aí. Mas quando posta... Depende, por exemplo. Tem um padeiro aí que eu esqueci o nome, que era... o esposo da Débora Bloch, aquela ruiva... Como é que é o nome do cara? Ah, é o... É o francês lá. Francês. Olivier. Eu fiz uma foto da República, ele tem uma padaria ali. Ele repostou a foto. Olivier Anquier. Olivier Anquier. Ele repostou a foto, exaltou a foto, a foto deu milhões de seguidores de curtida, não sei o quê, comentário. E eu fiquei cobrando. Falei, me marca pelo menos. Pegou uma foto minha, repostou. Até hoje. Eu não vou lá bater no cara, na casa dele. Bater no cara não, bater na porta dele pra reclamar por causa de uma foto que o cara pegou da internet. Ah, tudo bem, sabe? Não vou. O máximo que ele vai chegar e falar, tá bom, precisa discutir, eu vou postar. Vai pro meu roubo lá e acabou. Rapidão, você viu aquela polêmica lá do... Tem um youtuber, se chama Rato Borrachudo. Já ouviu falar por nome. Usa máscara. Ele foi... Tomou copyright, né? Ele tirou um vídeo de um drone na internet, né? Nos vídeos dele. E tava lá que era free. Mas o cara tirou do free, processou ele e tal. Então, assim, o cara... Tipo assim, o robô ganha a pau dele, o canal, o canal caiu. Então, assim... Eu ouvi essa... Tive essa proporção toda, né? Você viu isso aí? Foi com vídeo de drone, né? Então, aí o cara usou de má fé, né? Foi com o cara aqui. Aí é mancada. Existe, viu? Bastante, cara, nesse mundo aí de drone. Também conheço alguns que... Não, os caras ficam putos comigo porque eu falo esse tipo de coisa. Que eu não ligo. Que não sei o quê. Porque os caras querem brigar. Falaram, mano, você tá brigando com um cara que tem 800 seguidores. Ah, mas ele pegou a foto minha, não me marcou, não... Cara... É, não me marcar, eu não tô nem aí. Então, que nem eu falei, quando é um famoso... Eu acho que tudo depende se tem um viés comercial. Se o cara tá se utilizando da minha foto... Sei lá, fiz uma foto... A gente fez agora as fotos lá do Zico. Tudo bem, tô falando que a gente fez as fotos, mas não tô falando pra quem que a gente fez. Mas se de repente eu postei, aí eu vejo que o cara tá usando aquilo com algum viés comercial pra ganhar dinheiro... Não, aí eu iria atrás também. Então, mas como eu falei, tipo assim, ele postou a foto da República, o padeiro lá, não fica dando nome, e ele falou do local. E eu já fui lá. Já fui. E ele falou do local, não deu ênfase na padaria. Ele falou, deu ênfase na República, isso e aquilo, falando alguma coisa que dava pra entender sobre a padaria dele. Quer dizer, eu acho que, na verdade, tinha o meu arroba ali, foi cortado da foto, mas é que eu tô falando, se eu brigar com um cara desse, teu amigo advogado falou pra mim o seguinte, se você levar isso pra frente, chegar no juiz, e o juiz falar, e aí, você vai fazer o quê? Tipo, se ele falou da padaria, marcou a padaria e ganhou dinheiro com isso, eu tenho direito de ir lá e tudo que ele ganhou, ele vai ter que me dar. Se ele não marcou a padaria, mas ele chegou lá e chegar na frente de um juiz e começar a brigar, ele, na verdade, até se ele ganhou dinheiro, ele vai ter que me passar. Se ele não ganhou e chegar na frente de um juiz e na hora da frente do juiz ele deletar a foto do Instagram, acabou o processo. O juiz vai falar, sua foto não tá mais aí. Ele falou que não ganhou dinheiro. O problema tá resolvido. O problema tá resolvido. Só que se ele quiser brigar, falar, não, eu quero que a foto continue, aí, vão tentar se entender. Só que é uma bobeira, que eu falei, se ele não ganhou dinheiro, você vai ficar, como mais, o que que a gente briga? Pô, o cara tem seguidores, muito. Sim. Então, se ele me marcar, capaz de vir seguidores pra mim, não é por ego, por nada, porque traz trabalho. Entendeu? Se ele me marcasse lá e as pessoas que gostam dele vir ver que é um fotógrafo e me seguir, traz trabalho isso. Então, isso é ruim, mas eu já parei de uma briga pra caramba, porque de ator, essa galera aí já me repostou e não marca. É, não, exato. Quando é uma repostagem, assim, eu realmente... Um exemplo, na pandemia, o Alok aqui do lado, a casa dele aqui do lado, né? Ele fez a live dele, soltando luzes, isso aqui. Sim. Então, aí a gente combinou, os droneiros combinaram, vamos lá, vamos lá, quem vai, não sei o quê. Aí veio mais uns 10. A gente tava na paralela ali na, acho que é Ribeiro do Vale, ali na Berrine, e subiu os drones pra fazer o vídeo, fazer foto, nesse dia aí. Começou a live, um monte de drones subindo, vigiando a casa do cara. Não a casa do cara, né? Mas a live, mas saiu de... dentro da sala dele. Tem um outro amigo meu que faz o drone também, que a gente é meio abusado, o resto tem medo de chegar com o drone perto. Eu fui na casa da cara do cara, assim, esse é o meu outro amigo, faz vídeo, fez um vídeo que a Globo depois comprou dele pra poder usar, que a Globo também tava lá fazendo, que passou na Globo. Mas ele tava mais recatado. Recatado, e aí depois comprou, ixi, deu milhões de visualizações esse meu amigo aí. Eu não sou um cara de vídeo, não curto muito. Faço umas bobeirinhas, mas não curto muito. Faço umas bobeirinhas até mostrar, pra mostrar que eu faço captação. Eu não faço edição nem nada, então, quando os outros vêm atrás pra comprar foto, pra... Na verdade, orçamento pra fazer trabalho com foto ou vídeo, eu passo, mas eu deixo bem claro. Fotografia eu edito, se quiser vídeo, só captação. Não pede edição. Ah tá, então, o teu forte no drone mesmo é foto. É foto. Meu forte em tudo é foto. É foto. Fotografia, captação de vídeo eu faço, mas faço e entrego. Não edito nem nos meus ali, se você vê no meu Instagram, todos os vídeos que eu coloco é de um minuto, um minuto e trinta, que eu sempre continuo. Eu não gosto de fazer, ficar cortando nem nada. Então, ali na live do Loki, só voltando ao assunto de seguidor, essas coisas, um monte de amigos ali fez foto. Terminou a live, a galera começou, nem tinha terminado ainda, mas o pessoal começou a descer o drone, já fiz o que eu queria, vambora. E sentado na calçada ali mesmo, postei, acho que um carrossel com cinco fotos e fui embora. Cheguei em casa, olha o Instagram, o assessor do Alok, me chamando, mandando mensagem pra mim, falando que o Alok viu umas fotos do que rolou, da galera fazendo foto, isso e aquilo, e gostou de uma minha. E pediu pra repostar. Até então, ele não queria comprar foto, só queria repostar. Ia dar crédito, ia tudo, a foto ia marcar do meu nome ali do lado, o meu arroba. Meu amigo falou, meu amigo não, o cara, o assessor lá, virou um pouco meu amigo, mas nem tanto. Vou, a gente só vai repostar, tudo bem, não tem grana nem nada, ele vai marcar seu nome e tal, vai te elogiar lá e, beleza. Isso era onze e meia, quase meia noite, ele repostou a foto. Eu fiquei todo, em casa lá, te marcou? Marcou, não, fez tudo bonitinho. Massa. Fui dormir, quando acordei, tinha treze mil seguidores a mais. Puta que pariu. Eu olhei e falei, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Sério, então, o que acontece? Quando a gente fala de famoso, marcar a gente, é por isso. Porque desses doze, treze, doze mil e poucos seguidores que chegou... vocês surgem cinco trabalhos, Então, cara, você já colheu um puta fruto, sei lá, um dono de uma empresa pode ter gostado da foto ali do Alok, me seguiu e falou, pô, quero um trabalho desse cara. Então, por isso que a gente às vezes cobra da galera que reposta a foto, marcar a gente. Não, te entendo totalmente. Mas tem gente que vem e pede a foto em alta resolução. Pô, consegue? Olha, não, para ver a foto em alta resolução, só vendendo. Porque eu vendo para bastante gente, que quer fazer quadro, só que acontece, eu vendo a foto também, meio na amizade, sem fazer contrato, sem nada. A galera compra, eu coloco um valor bem baixo ali, vendo o arquivo. Depois a galera me manda, que foi impresso, mostra a foto na parede já, dentro do quadro, isso e aquilo. Só que na base de uma amizade. Então, eu posso me ferrar grande com isso, porque o cara pode pegar uma foto minha, e vender. Replicar, replicar até, e até eu chegar no cara, e ver que está replicando, pode ser tarde demais. É, principalmente essa galera de hotel, né? Que deles fazem decoração de hotel. Veio no hotel, as meninas da Lanoate, que você conhece. Sim, eu vi. A arquista plástica, elas têm uma pintura autoral, elas conseguiram escalar o negócio, para, elas fazem, para a computadora, arranha-se. Elas foram chamadas para um restaurante, né? Que não pode falar o nome, mas está lá, elas falam onde quer. E aí, cara, uma artizinha na parede, assim, e tal, pediram para mandar um desenhinho, assim, do outro e tal. E aí, elas chegaram lá para ver o trabalho, né? Para Instagramar a parada. Cara, o cara desdobrou, é, a arte delas para tudo. A prataria do restaurante. Putz. Ah, ele pegou a arte dela e replicou em todas. Ele fez um dobramento inteiro no... Cara, não pode, né? Guardanava, estava com o desenhinho, empréstimo. É tipo, vira logo, né? Cara, elas falaram assim, elas... E a identidade da empresa, né? É, caras, elas ficaram com uma cara de bunda, assim, elas contando no... Mas isso é totalmente cabível de processo. Fácil. já veio atrás de mim, é... Gente que imprime, gente que trabalha de gráfica, querendo fazer parceria. Só que o problema é esse, eu faço uma parceria com o cara lá, eu não sei até onde que ele vai imprimir, até... O cara até que tem a foto em alta, ele imprime e faz o que ele quiser. E começa a ganhar... É uma coisa difícil de controlar também, né? Não tem como controlar, não tem como. O problema é esse. Então, que nem eu falo, eu vendo a foto, troco uma ideia, até onde ver se o cara até meio que... Olha o Instagram, e consigo perceber ali, sei lá, na verdade eu vou pelo meu... Pela minha intuição, falo, não, beleza, esse é de boa. E passa a foto, cobra um valor simbólico, a galera fala, isso cobra muito barato, não sei o que, falo, o cara não é meu trabalho. Se eu cobrar mais, o cara não vai comprar. Então, cobra um valor simbólico, ele compra a foto, ele imprime, a maioria manda depois impresso, fica bem bonito lá. Só que eu não sei isso, cara. Eles dão um exemplar. Não, não, ele imprime um quadro pra ele, só e põe na sala. Aí ele tira a foto e me manda, ó, tá pronto o quadro aqui, valeu, ficou bem legal, não sei o que. Só que eu não tenho como saber se o cara vai fazer só aquele quadro. É, se ele fez 10 e vendeu pros amigos. Tem uma história aí, conta aí, conta aí. Deixa eu tentar lembrar o nome do cara agora. É um famoso, mas caramba. Só fala se é ator, cantor. É não, é ator, mas... Tentar lembrar o nome da... Subliminal, não. Tentar lembrar o nome da agência dele também. Mas beleza, vou ter... Depois eu lembro, até vou lembrar. Ele... Ele tá com uma agência de publicidade, esse ator aí, e aí, colocando, né, tava lá na agência dele, fazendo uma selfie, um videozinho com o celular, estamos aqui e tal, estamos mexendo numa obra aqui, não sei o que, quando ele vira assim, tem uma foto minha, da Paulista, igual eu postei, só que é uma outra, eu postei uma hoje, ontem, dos prédios espetados, só que é uma outra minha, que é meio famosinha, assim, que a galera veja, sabe que é minha. Já, já, a gente vai ver. De repente, eu olhei o quadro atrás dele, falei, ué, essa foto é minha, essa foto é minha. E aí, mandei mensagem, falei, tudo bom? Só queria saber o que tá acontecendo, essa foto aí atrás, não sei o que, quem te passou ela? Eu nunca te vendi foto, não sei o que. Aí demorou uns dois, três dias pra responder, e aí mandei também na agência dele, aí de repente, a agência respondeu, e ele respondeu, caramba, como não? Caralho. E aí, daqui a pouco do nada, você vai lembrar. Pior que é. E aí, ele respondeu que ganhou de um amigo, e brindeu o nome do amigo, o arroba do amigo, aí eu fui no arroba do amigo, fui em mensagens direct, eu vendi a foto pra esse cara, pra esse amigo. Esse amigo comprou, ele viu, ele gostou da foto, o cara imprimiu, foi fazer um quadro pra ele, fez dois e deu um pra ele. E colocou lá na agência. Gostou? Entendeu? Ele imprimiu duas, e deu uma de presente. É, ele imprimiu pra ele, aí o cara gostou, esse ator gostou, foi na casa dele, gostou, vou imprimir um quadro desse pra você também, imprimiu. Só que não me pediu autorização até então. exato. Eu liberei pra você, imprimir e pôr na sua casa, né? Ligo pra isso? Não, mas aí cai no que a gente falou, do Olivier Anquier, lá do padeiro. O cara, o cara que eu vendia foto, não é famoso, agora o que ele passou, é famoso. O famoso nunca fez uma foto do quadro falando e tal. Talvez se fizesse e me marcasse, já me ajudaria muito. Mas não fez. Mas, só que eu vi o quadro lá, quando ele passando, ele fez, foi fazendo um vídeo assim, e tava atrás dele aqui. Falei, opa, calma aí. Caralho, e um monte de amigo, um monte de amigo viu, e começou a me mandar, sua foto não é sua, tirando print, sua foto não é sua. o pessoal viu e começou a te marcar. O pessoal falando, se é amigo dele, que não sei o que. Caramba, qual o nome do cara? Das antigas, assim ou não? Não, é um moleque, cara novo. Mas aí, o cara, o cara que imprimiu e deu de presente pra ele, falou o que? Só? Ah, fiz lá. Só? Então, aí eu fui falar com ele, e aí pediu desculpa, pô, o que que a gente faz? Eu não sabia. Desculpa, aí põe 5 mil na minha conta aí. Falei, cara, não, tudo bem, eu só queria saber da onde veio, por que que veio, como veio, porque eu te achei. Então, quer dizer, sei que veio de você e eu vendi a foto pra você. Não é problema, ele é um amigo seu pessoal, você deu pra ele de presente, vou crer, que você imprimiu o seu e imprimiu mais um pro seu amigo. E acabou. O problema é eu achar agora que você imprimiu pra você, pra ele e pra mais 30 pessoas. É, não, aí... E aí falei, aí, não, não, é só ele mesmo que não sei o que. É, aí vai ficar cada brincadeira, meu colega. Bem cada essa brincadeira. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Não, de boa, de boa. Qual que é a resolução, então, de foto, de uma... Vamos lá, isso aqui é uma DJI Mavic. DJI Mavic Pro 2. Pro 2. Existe o Mavic Pro 1, tive um também, e aí fiz o upgrade, peguei o 2. O importante é uma câmera Hasselblah. Câmera Hasselblah. Camerazinha errada. Boa demais. Tem 20 megapixels. 20 megapixels? 20. Porra. Eu tinha uma Canon 6D, eu comparava os dois iguaizinhos. bem igual. eu não sabia que tinha essa potência toda. 20 megapixels. Mas ela filma também ou só fotógrafo? Filma. Filma também. 4K, tudo bonitinho, esse aí acho que faz 120 fps. Porra. É uma câmera boa pra caramba. É uma 6D voando. É uma 6D voando. E você estava falando pra mim que ele atinge 100 km por hora. Então, esse aí chega a 90. Ah, porra. Exagera um pouco. Um pouco. É um bichinho desse voando a 90 km por hora. Então, esse aí chega a 90. Aí ele tem três modos de pilotagem. Tem um modo... Esse aqui ele chama... Aqui do lado que você mexe. Tem o T. Esse aqui tem T de tripé. Uhum. E o P de... Vou lembrar. E o S de esporte, que seria o modo mais rápido. O P seria o modo normal. Uhum. Hoje em dia, no Mavic 3, não é mais T de tripé. Agora eles colocaram o modo chamado de modo cine. Que é pra fazer um modo cinemático. Só que você consegue mexer ali e consegue colocar as velocidades que você quer. Mas quando de fábrica, seria o T de tripé, que na verdade... A ideia é como se fosse um tripé travado no céu. Você põe no modo tripé, ele fica travado ali. Ele aguenta vento até de 70, 80 km por hora. Vento muito forte. Ele aguenta paradinho. Aí você põe nesse modo tripé pra travar mais ainda ele. Fica muito louco, né? A gente tava vendo. Não dá um quilo, né? Tá, 900 gramas e pouco. Mas... Existe, por exemplo, o DJI, eles lançaram um pouco tempo atrás. Nem tanto pouco tempo assim, mas... Existe uma norma, né? Pra você voar com drone. Existe lei e tal que você tem que se cadastrar, isso e aquilo. Tem algumas burocracias a seguir, umas normas a seguir. O drone voa no céu. E no céu quem controla é a NAC. Se fosse na rua, seria a Detran. É algo semelhante assim, sabe? E aí, drones acima de tal peso precisa estar tudo bonitinho, cadastrado, isso e aquilo. Então, a DJI, 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 ou DJI, como a gente chama, eles fizeram um drone que tem 249 gramas. Tentando... É uma maçã. É uma... A gente chama de casca de ovo. Porque ali não aguenta vento. Então, dependendo... Qualquer coisinha, ele vira de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça, ele cai. A nave meio que desliga e fica toda tonta e cai. De muitos amigos, cai. Já caíram, já quebraram tudo. Caiu, já era. Vai quebrar tudo. E aí, 249 gramas, 250 gramas pra cima, precisa estar tudo bonitinho. Cadastrado, na NAC, com a Anatel. 250 gramas pra baixo, não precisa. Então, o que a DJI fez? Fez um de 249 gramas. Porque no mundo, no planeta é assim, todo lugar que você for, 250 gramas pra cima, precisa... Ah, é quase que uma regra universal. É, uma regra universal. Então, ele fez 249 gramas pra tentar meio que burlar pra galera poder brincar sem ficar se... se entrando nas normas certinhas do drone. É, daí quando entra no viés profissional, aí faz tudo bonitinho. Então, por exemplo, esse aí tem quase um quilo, mas se você pegar... Esse é um drone que a gente chama de pro-consumer. Você pode comprar normal pra poder brincar, fazer umas fotos, se ele tem qualidade boa pra fazer um trabalho. Mas se você quer um que tenha qualidade perfeita pra filme, comercial, seja... Você já vai pegar um drone que pesa quase 5 quilos. Que é aqueles que você aclopa a câmera mesmo, né? Sim. Tem uns que já vêm com câmera, mas tem uns que as câmeras são cambiáveis, como a gente chama, com troca, né? O que é caro nele é a lente. Na verdade, não é nem... É uma lente, não é nem a câmera. E... Hoje em dia, tá no Inspire 3. É um drone que você vai pagar 200 mil reais. Puta que... É um drone desmontável, dependendo de como... 200 mil reais. É, dependendo de como você quiser mexer nele, você consegue pilotar com dois controles, uma pessoa pilotando o drone, outra pilotando a câmera. Olha, qual é a foto pra gente ver? Porque eu fiquei curioso agora. Inspire 3. É... Eu acho que eu jutei... Jutei um pouco acima de 200. Então, um pouco mais abaixo. 200 eu acho que já é... Já é drone agrícola. É esse bichão aí? É, põe no shopping, vamos ver. Por favor. É, 123, 129. o 200 pau que eu falei já é drone agrícola. O drone agrícola já é 200 pau pra cima. Aqueles de agrimensura? É, que os caras conseguem e colocam o veneno pra poder... Então, aí o que você troca tá vendo é a lente, ó. Ah, dependendo do valor, você vai comprar, ele já sai... Ele já é 129 mil. Ele acho que ele nem vem com... É, vem sem lente. Tanto que dá pra ver nessa do meio aqui. É o lente, cara. Então, por isso que eu falei que pode chegar nesse valor. Ele vem com controle. Porque eu tô vendo os controles separados ali. Ele vem com controle. Olha lá, o Crop Protection Agras T30, 157. Mercado livre. Esse aí é dispersor de veneno, então. Isso. Pra lavoura. Caralho. Nossa, mas o que dá tão caro assim, não? Porra. Então, tá vendo esse aqui? Drone Mavic 3. Esse eu tenho também. Esse você tem. Esse tem duas câmeras. Tá vendo? Um Shoptime da vida é 29 centos. Eu paguei 11 no AliExpress em novembro do ano passado. E veio de boa pelo AliExpress? Sem taxa alguma. Caralho, que colar. O governo mudou isso, né? A partir de agora, já era, mas... Faz o L. Faz o L, bora. Eu tenho três, eu tenho quatro drones. Três eu comprei no AliExpress sem taxa. Calma aí, que porra é essa? Três baterias pra... Ah, tá. É o Agriton. Tá. Aí, 219 mil. Eu chutei. Só que eu já... Só coloquei o drone errado antes. Não, mas é. Três baterias, carregador... Por exemplo, esse aqui, ó. É o mesmo Mavic 3 que eu tenho. Só que existe o Mavic 3 Cine. O Cine, ele vem com ProRes de filme. Você consegue... Sim, o log... É. Pra fazer o log e edição. Só que acontece, aí você tem que comprar... Você comprando ele, aí libera o ProRes dele pra você poder usar. Deixa eu ver esse mosquitão aí, matriz. Então, tá vendo esse aqui, ó? 89. O drone DJI Mini 2. Aham. Esse é o 249 gramas. Que é a caçinha de ouve. Bonitinho, hein? Então, esse aí... Esse é bonitinho. Três mil e pouco. Se você comprasse no AliExpress, esse aí, por exemplo, pagaria 1.800, 2.000. É, mas agora... Não, agora ficou. O governo botou 92... Só 92% de imposto. Então, mas até antes disso, cara, todo mundo só comprava no AliExpress. Aí, esse é o DJI Avata. Esse é feito pra passar, voar abaixo, passar embaixo da mesa, se você quiser. Entrar e sair pela janela do prédio. É, cheio de protetor, né? Nas hélices. Então, a ideia desse... Esse drone aí se chama... Drone... A gente chama de Cineup. Quando ele tem um duto em volta da hélice. Porque ele pode bater nas pessoas, bater nas coisas, que ele não... Ele bate e sai. Por que que eu vi que teve um cantor que botaram um drone do lado dele em cima do palco e ele foi meter a mão e ele quase descepou o dedo? O Alok tá fazendo isso direto. Tá com uns caras que... Olha lá, o Agra ST40 200 tinha. Muito palco. O Alok tem feito isso direto com a equipe dele que tá usando o drone. Segura o dronezinho na mão assim e meio que solta o drone já... Esse drone racer. Não, mas é um cara que foi pegar o drone assim, um cantor, no meio do show. Cara, na hora. Não, eu tenho várias cicatrizes. É um tal inglês, velho. É um tal inglês, velho. Eu tenho várias cicatrizes de você pegar e fazer de alguma graça. Às vezes depende. Por exemplo, vou voar na praia, às vezes faço trabalho na praia e não vai pousar na areia. Vai subir a areia. Aí você baixa o drone, vai baixando e aí você segura no meio aqui e a hélice tá... Você segura no meio e vai pelo controle ali e desliga. Aí desligou, beleza. Às vezes ele deu uma bambaleada aqui. Cara, esquece. Eu quase perdi o dedo uma vez, cortou, rasgou no meio. Caralho. Um drone racer raiz. Eu peguei o drone que eu peguei agora. Peguei ele. Quando eu virei aqui ele ligou sozinho. Ele tava com mau contato. Esse drone racer raiz, você monta, você... Fez uma solda errada ali. Já é. Olha. Vamos lá. É, foi esse animal aí mesmo. Olha lá. Ele foi pegar o... Quer o microfone? Esse é o Spyder, hein? Que eu falei que é caro. Não, você vê... Olha lá. Ah não, não foi agora. Esse é o Spyder. Olha lá. Spyder 2. Nossa. Não, e você vê que o bichinho tá potente porque olha a camiseta dele como tá de vento. Aí ele tira a mão agora, só que ele vai meter a mão agora sem querer no meio da hélice. Não, machuca demais. Tá louco, você quase perde o dedo. Não, machuca demais. É plástico, mas corta muito, mas muito. Pô, se aqueles cortadores de grama caseiro é de fio de nylon, que é um fiozinho de nylon. Sim, só fiozinho. Ah, já vamos... Já põe o Instagram aí, já vamos ver esse negócio porque é bonito demais. Cara, eu tô tentando lembrar o nome do ator. Nada ainda, doutor? Ah, vou achar fácil. Agora eu sei quem... Falei com uma amiga a respeito dele esse tempo atrás aí. Essa é a de hoje. Ah, não, você não fez hoje. Você postou hoje a ponte estalhada. Pô, tá do caralho esse pôr do sol aí, hein? Meu celular tava laranja, já tá amarelo. Desce um pouquinho, vamos lá. Ó, essa aqui, por exemplo, eu fiz sábado. Lá do Mirante do Vale, né? Fiz sábado, isso. Sábado teve o Batman Day. Aí eu fui lá no centro fazer uma graça. Ah, é? Você fez o Farol Santander de... Ali. Essa aqui, ó. Abre essa daqui. Ah, essa é do caralho. Então, isso aí, o drone, ele faz uma foto 360 graus. Ele gira no próprio eixo? 360 panorâmica. Ele tira 40 fotos fazendo tudo. Aí depois, por um aplicativo, você consegue fazer uma graça isso aí, a gente chama de planetinha. Eu piro nessa foto, acho muito louco. Cara, é maravilhoso. Porra, como o Diana, velho? Passa do lado esse carrossel aí, deixa eu ver. Oi. Oh, perdão, galera. Aí. Parou? Boa. Passa o carrossel de lado ali, vamos ver o que tem pra lá. Nossa. A porra do planetinha é massa. Eu volto lá pro Grids. Manda mensagem pra amiga aqui pra ela me lembrar, porque eu acho que eu apaguei a conversa com ela também, não tá mais no Instagram. saco. Essa aqui eu achei do caralho porque é muito Blade Runner. Isso aí foi 6D, eu tava dando Sesc. Mas coloquei uma... O pessoal fala, como assim? Não tinha ninguém na Paulista. Tinha uma exposição pra sumir tudo. Aí tudo vira um borrão, né? Vira um borrão, tem ninguém. Não vê nada. Às 3 da tarde. Por exemplo, uma amiga pediu eu comprar essa foto pra fazer quadro. Quem disse que eu tenho ela em alta? Não tem? Não acho nem que nem. Eu acho uma pasta da MSHD em baixa. Sem editar e editada em baixa. Porque essa foto, cara, essa foto é uma mistura de ilustração com, né? Então, não acho em alta de jeito nenhum. Vai lá. Ó, galera, segue aí, pelo amor de Deus, lá. Sérgio Souza. Então, meu nome é Sérgio de Souza. Sérgio normal de Souza é normal. E aí eu me ferrei com isso. Porque um dia eu falei, eu vou fazer uma graça. Se eu falar pra você, segue lá Sérgio Souza, você nunca vai colocar isso. Vai ter um milhão. Se você pôr Sérgio Souza, cai num deputado, sei lá. Sérgio de Souza. Eu tenho um amigo que se chama Sérgio Souza. Tá vendo? Aí eu fiz essa brincadeira, Sérgio Souza, só que se eu falo pra você, você fala, ah, vou te achar. Não vai. Não, galera, mas a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, vai estar lá o link. Aí eu tenho que ir lá e... Essa da escadaria lá da... Aqui é a Cardiárico Verde, não é? Isso. É isso que a gente tava falando antes. Porque assim, você fala assim, ah, não, não tem uma questão de direção de arte. Tuas fotos são simétricas. É que eu tenho top com simétrica. O Ex-Anderson, né? O Ex-Anderson. Porra, tá vendo? Isso é referência. Isso é incrível. Passa do lado. O problema é esse. Eu tento fazer um negócio que chama atenção, senão... Olha que foda isso aí. Verde, rosa, azul, amanejo. Esse carrinho aqui quebrou as pernas, né? Ah, é. Então, eu gosto disso também. Eu gosto disso que a galera pira. Eu falo, meu Deus, meu toque tá gritando. Eu não tenho toque nenhum, então... Eu acho legal que eu falo isso aqui, vai dar problema. Galera, vai... Isso aqui é... É quando você percebe que você não tá no Inception, né? É o orneio de cápio lá. É verdade. É a glitch da Matrix. Vamos ver, volta lá, porque tem muito mais fotos simétricas aí. Olha lá, ó. do trem aqui, pô. Opa! Abri o meu portfólio aí. Eu já te convidei pra gravar um comigo. Você é teimoso. Perdão, perdão. Esbarrei aqui. Ah, do trem, é do trem. Isso aqui. É, abre do trem e depois abre do Museu do Ipiranga. Onde que é isso? Isso aí é Tietê, Santana. Ah, é quando ele sai, né? Do túnel. Sai do túnel. Põe pro lado, por favor. Ah, no carrossel. É, aí. Lá mesmo, lá mesmo. Não, não era essa que eu imaginei, mas tudo bem. Ah, mas você tem uma saindo do túnel, né? Não, tem também, não. Mas é que tem uma que... Eu nunca fui pra fora do Brasil, mas a galera fala muito que parece uma foto gringa, assim, de coisa americana. Eu gosto do Museu do Ipiranga e eu pidei quando você... Isso, é essa do Museu do Ipiranga e depois você abre aqui tá o... O Monumento da Independência, lá onde tá o Dom Pedro. Ah, esse lugar é fantástico, velho. Eu sou apaixonado por esse lugar. É lindo demais. E aí, Fabiano, tem uma que é... Não, é mais pra baixo, porque eu lembro que já faz um tempinho. Aí, ó. O do lado. Isso, esse mesmo. Então, quem tem essa visão? É um pássaro. Por isso que eu achei do caralho essa foto, velho. Porque é alto pra caralho, né? É o mausoléu da Independência, né? O Dom Pedro tá enterrado lá, a Dona Leopoldina e a Dona Amélia. As Imperatrizes. Junto com o Imperador, fundador do Império. E, cara, você nunca vai ver de cima, a não ser que seja um drone. E, assim, é tão simétrico, é tão bonitinho, que eu falo... Não adianta. Isso que eu acho legal. O que tem do lado no carrossel ali? Clica lá. Tem coisa que nem eu lembro. Olha que demais. É que tá... Acho que tá mais fechada, mais aberta. Pô, mas é lindo. Olha isso. Isso é um ferro velho? Isso é um ferro velho. Já não existe mais, mas é um ferro... Não é massa? Cara, parece São Paulo. Tem uma distância aqui lá. Olha o perfil tic-tac-fufu. Isso é imagem de trem, só. Então, pra você ver, por exemplo, que nem a gente tava falando de 50 mil. Cara, são 110 curtidas, um comentário. Um Instagram de 50 mil. Você comprou uns robozinhos, então, lá da China? O que que rolou? Jamais. Cara, duas coisas. Eu nunca comprei, nunca pensei em comprar. Agora que saiu todo mundo comprando também o selo azul. Ah, porra do selo. Sempre quis ter o selo azul. Sempre quis. O pessoal sempre falou, pô, mas quando você vai cair seu verificado, não sei o quê. Falei, cara, seria lindo ter um verificado, mas... Aí saiu o pessoal, quem vai comprar? Falei, cara, eu não compro. É, mas nem eu. De jeito nenhum. Deu completamente a graça. Aí uns amigos... Essa aqui da Estação da Luz. Essa aqui é... Eu critiquei um monte de amigo que comprou. Os caras, não, mas... É, não sei o quê. Falei, não, tudo bem você comprar. Só que eu falei, cara, perdeu. Não, mas eu acho que meus clientes ainda vão curtir, vão achar legal por causa de trabalho. Sabe o que eu acho mais louco, assim, das fotos que você faz via drone e tudo mais? É porque... É, é... Cara, São Paulo é feio pra caralho, mano. São Paulo é muito feio. E você consegue tirar umas imagens tão cinematográficas... Eu acho que enfeiaram São Paulo. O problema é esse. Destruíram. São Paulo tá destruído. Uma coisa que eu vejo muito, assim, são fotos de São Paulo da década de 20 até a década de 50. Cara, toda a construção da cidade de São Paulo foi baseada em Paris. Então, quando você pega... Quer ver? Pessoal, faz esse teste, vocês que estão ouvindo. Vai no Google e digita assim, vale do Anhangabaú década de 20. É a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda, cara. É inacreditável. Eu queria voltar no passado com o drone. Desce aqui. Desce, por favor. Fica nessa aqui, não. Né do... Né do Ferro Velho? Né do Ferro Velho. Essa tá mais nítida as coisas. Uau, olha que massa. Cara, é cada detalhe que você fica procurando, fica olhando. Você tá mais fechada a foto. Tem um passatão aí, hein. Esse é o passatão amarelo. Veio já amigos pra eu falar onde que é isso aí? Eu vi uma peça ali que eu preciso. Falei, ah, cara. Só que essa foto é antiga. Tá ali quatro semanas atrás, mas não é, não. Essa foto é de 2018. Nossa. Você passa no lugar lá hoje, tá um terreno vazio, não tem nada. Limpado. Põe aquele videozinho. Aquele videozinho. Aquele videozinho. Quero saber o nome do ator, hein. Que é isso? Você conseguiu pegar uma perspectiva de São Paulo que eu nunca imaginava que seria possível. Ah, às vezes eu até brinco, mas eu vou falar, tipo, nem eu. Nem eu, imagino. Bola a play. Eu pus um somzinho do top... O top gun? O que foi? Essa perspectiva é foda, porque, cara, você vê o... O Guarapiranga lá atrás, cara. A primeira vez que eu vi, eu falei, não, não é São Paulo, tá estranho. Veio bastante gente pra ela falar, é São Paulo isso? É. E aí veio amigos também falar pra mim, tá certo? Você tem certeza que vai postar isso? E por quê? O que acontece? A lei do drone é cinco quilômetros em volta do aeroporto. Três a cinco, eu acho. O drone não sai do chão, ele não sobe. Ele é bloqueado com GPS pra não subir. Pra não dar problema com os aviões. Sim. Só que eu tava dez quilômetros longe. Tava com um drone que tem zoom. Isso aí é um... Tá feito com zoom. Então, eu tava muito longe. O drone não tava nem um pouco perto do aeroporto. Gente, eu tenho o vídeo original, no vídeo vai mostrar que drone foi feito, a distância. Eu não tenho problema nenhum. Quem achar besteira é que vem falar comigo, mas... Tá num zoom. Aí até a questão da perspectiva. Então, eu falei, tá num drone de zoom, mas podia estar numa câmera de zoom em cima de um prédio também. Exato. Isso aí a gente vê que é uma teleobjetiva, que é uma coisa com super zoom. Não tô fazendo nada errado. É... Mas é bonito demais. Eu sei até onde eu posso ir com drone ou não, e eu não vou ficar metendo a cara fazendo coisa errada. Então... É porque essa coisa de que quando a gente usa a teleobjetiva que dá essa perspectiva, você traz aquela coisa lá do fundo pra você ser mais próxima, dá uma sensação que é de brinquedo, né? Sim. É igual quando o pessoal usa aquelas lentes. Parece maquete, né? É, parece uma maquete. A gente não tem a totalidade da noção da grandeza da coisa que tá acontecendo aí. É bonito, cara. Parabéns. Teu trabalho tá muito bom. Eu tava até maior, que fui seguir no avião e chegou uma hora que eu tentei descer pra mostrar os prédios abaixo. Aí tremeu, zoou, eu falei, vou cortar ele mesmo. O drone, o drone que você tava falando pra mim, que ele, que ele, ele pega pelo GPS e ele se estabiliza automaticamente, né? Sim, ele é comandado por GPS, por bússola, por giroscópio. Então, quando você, você ligou o drone, ele vai caçar GPS, as antenas, e vai marcar a posição onde ele tá. marcou, ele vai te falar, é, point home atualizado. Então, quer dizer, se ele marcar aqui em cima da mesa onde tá, você pode voar, fazer o que você quiser, se der algum problema de sinal, por exemplo, você não tomar rédea do controle, ele vai começar, vai falar, tô dando um erro, preciso voltar, tem alguma coisa errada. Ele vai voltar e vai descer onde, da onde saiu. Ele marcou o GPS da marcação que ele fez inicialmente. Isso são todos os drones ou isso é coisa da VGI? Todos os drones são, são a base de GPS dessa forma. Então, ele precisa marcar o GPS, precisa subir com o GPS, porque cada local, cada virada que você der, qualquer movimento que você fizer, é um GPS novo, uma longitude, latitude nova, que ele vai marcar e vai ficar travando o drone. se ele perder esse GPS, ele fica meio a deriva, ele fica meio bambu no ar, meio, você vai ter que controlar no dedo, pelo controle ali, você vai ter que saber controlar ele. Se ele continuar com o GPS tudo bonitinho, você subiu, 10 metros, parou, vai ficar 10 metros parado. O que você fizer, o comando que você der, parou de mexer no comando, no controle, ele vai continuar da forma que você deixou no céu parado. Isso estando com o GPS. Se não tiver um GPS, um vento empurra ele e manda ele para... Por isso que com o GPS, então, qualquer vento que possa dar, ele vai sempre se autorregular. Ele vai sempre se autorregular. Se bater um vento muito forte, ele achar que saiu do local que ele estava sem você mandar, ele vai voltar para aquele local ali, para aquela numeração de GPS, né? A gente ia até tentar, né, subir ele aqui agora, mas como é uma sala... Eu não recomendo muito. Como é uma sala blimpada, que a gente chama, né, prova de jogo. Já fiz umas brincadeiras, assim e deu merda. Melhor não. Deu merda. Foi para a parede, bateu, caiu. Não, é um brinquedinho muito caro, a gente não quer assumir essa conta. Então, é um drone caro, um drone meio que pesa quase um quilo, então, ele bater numa parede, por mais que esteja, sei lá, um metro de altura, o impacto no chão pode ser... Porque ele não vai cair direto. Como a hélice, o motor está ligado, ele vai ficar se debatendo e isso pode... Vai gerar força nele que pode quebrar coisa a mais. E a gente estava falando da sua história dentro da fotografia, como é que você começou lá a trabalhar com desenho, com arte, mas a gente não falou como é que você começou com os drones. Então, em 2018, porque você estava lá, a gente padrou naquele lance lá, acumulou equipamento pra caralho, você não estava vendo o lance da macro fotografia e tudo mais. Então, aí, comecei a brincar e me taxaram, começaram a me taxar o fotógrafo e eu entrei nessa. Falei, então eu sou. Estão falando que eu sou, eu vou acreditar nisso. E eu já trabalhava em outras coisas, mas falei, eu vou fazer como um trabalho paralelo, vamos ver onde eu me encaixo na fotografia. Nessa época, você estava lá imprimindo os negócios de... Nessa época, eu acho que eu... Ah não, você estava no negócio da Disney, não é? Isso, nessa época, eu já estava numa agência de publicidade como arte finalista. Meio de gaiato, mas estava. Como eu disse, eu não tenho formação, então foi no fuçódromo ali, fuçando pra caramba. E aí, em 2018, quer dizer, antes disso, um pouquinho com câmera ainda, eu pedi pra um amigo me ajudar, me envolver num casamento, um amigo fotógrafo que faz casamento, e ele me envolveu, aí comecei a fazer uns casamentos com ele e tal, meio que como aprendiz, até que ele gostou das minhas fotos. Falei, caramba, você veio pra aprender como terceiro fotógrafo e eu estou vendo suas fotos aqui, eu gostei, posso usar? Falei, pode. ele falou, tem mais um trabalho pra fazer, quer ir de novo? Eu fui quatro vezes, na quinta vez ele já estava me contratando como frio dele. Que massa. E nisso eu vi que já estava ali meio que envolvido. E aí nisso começou, aí comecei a pegar festa infantil, evento, e galera gostando, e aí já era, virei fotógrafo. Assim se vira fotógrafo. E aí em 2018, fiz uma treta ali de câmera, lente com um amigo, esse aqui, ele ficou me devendo uma grana, e chegou uma hora, ele falou, cara, estou sem a grana para te pagar, mas tem um drone aqui parado, um DJI Spark. Está afim de pegar como pagamento? Falei, cara, sempre quis um drone, mas, putz, será? Falei, quero, vai, vamos ver o que acontece. Até então, nunca tinha pegado um drone, acho que não tinha nem visto um drone de perto. E aí, peguei o drone, fucei ali, fui tentar subir sozinho dentro de casa, quando eu senti a força do motor do drone, falei, calma, não é assim que funciona, isso aqui não vai dar bom não. Desliguei, fui para o YouTube. Você achou o que? Muito forte? Forte. Falei, não, isso aqui é forte, se voar para os lados, pegar em mim, vai me cortar. Falei, não, eu vou primeiro saber como é que funciona. Fui para o YouTube, tinha um cara no YouTube que ensinava a pilotar desse DJI Spark, Spark é o modelo do drone, drone pequenininho e tal, que já está fora de linha hoje em dia. E aí fui para o YouTube, tinha um canal chamado Drone4U, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, o cara fez uma playlist de 35 vídeos ensinando, tirar da caixa e subir esse drone e fazer pilotar, ele tirou esse conteúdo do ar, não tem mais lá. Na verdade, eu acho que ele colocou lá como pago e tal. Cara, esse conteúdo dele serviria para qualquer drone hoje em dia, não importa, ele ensinou um, mas o jeito de voar drone é igual para todos. O que vai mudar é o lance de fotografar, de fazer vídeo, de mexer no menu, mas o resto de subir drone e tal e para frente, para trás, para cima, para o alto, subir e descer é a mesma. E aí, falei, quer saber? Olhei o primeiro vídeo, olhei o segundo, o terceiro ele já ensinava a subir, fui lá, subi da laje de casa, desci, voltei para o vídeo, aí chegou uma hora, assisti a maioria um pouco mais de vídeo ali, falei, agora eu vou sozinho. E aí fui duas, três, quatro vezes ali, morrendo de medo, tremendo, sei que na décima vez já estava mandando o drone a um quilômetro de distância. O drone, a fábrica diz que dependendo dos drones, vai bem longe. Esse DJ Spark, a empresa fala que vai até quatro quilômetros. De distância. De distância. E de altura, todos os drones vão até 500 metros. Pela lei, para poder voar, não. A ideia não é fazer isso, mas pela marca, o drone tem capacidade. Esse Mavic Pro 2 que está aqui na mesa, seria até 8 quilômetros. De altura? De distância. Ah, tá, de distância. O Mavic 3, por exemplo, agora, até 10 quilômetros. Isso conforme a bateria dá também para ir e voltar. De altura, todos são 500 metros. Todos batem 500 metros. Pela lei, em volta do aeroporto não pode subir de jeito nenhum. De uma distância até a outra, 60 metros. De uma distância até a outra, 80 metros. E de uma distância depois geral, 120 metros. Não pode passar disso. O drone foi feito para ir mais alto, mas pela lei, não pode. 120 seria o máximo. Pela lei também, tem uma lei, tem uma numeração de distância para você voar o drone. Mas o drone iria de quatro quilômetros até 500 metros. E aí, comecei a brincar com o Spark ali, comecei a perder o medo. E aí... Deixou cair alguma vez? Então, o drone, ele não cai. Você pode bater ele, mas cair não cai. É raro, bem raro. Você nunca vai ouvir uma história, mas pode acontecer. Até quando está acabando a bateria, ele já meio que te avisa e retorna ao automático. A bateria dele, esse por exemplo, o Mavic Pro 2 está aqui na mesa, a bateria dele, a fábrica diz que dura 27 minutos. Eu falo 25, por aí. Do Spark, era 12 minutos. Eu falava 8. Era bem pouco. Então, o que acontece? Bateria, esse aqui, por exemplo, bateria dura 25 minutos. No menu ali, você consegue colocar um valor de bateria, uma porcentagem, para ele te avisar quando a bateria está acabando. Ah, legal. É importante sim. Então, ele te avisa, eu coloquei ali 30%. Quando dá 30%, ele te avisa. Uma, duas, três vezes. Preciso voltar. Preciso voltar, minha bateria está acabando. Ele só vai te avisar. Dos 30%, ele começa a descer a bateria, começa a diminuir a potência e começa a te avisar. Preciso voltar, minha bateria está acabando. E fica apitando. O controle fica apitando ali, te enchendo o saco, falando, tem coisa errada aqui, alguma coisa está acontecendo. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda. Ele te avisa uma, duas, três, quatro vezes. Na quinta vez, ele não te avisa. Ele avisa você que está descendo. A bateria do drone não acaba no céu. Ele não desliga no céu. Ele te avisa, não tenho bateria para voltar. Você é seu idiota. eu vou descer aqui. Eu te avisei tantas vezes. A gente aqui está quase, a gente está um pouco longe, mas quase esquina com a funchal. Eu posso mandar daqui na estalhada, ele vai de boa. Só que, apitou lá 30% a primeira vez, eu posso falar, não, fica aí. Você tem um tempo aí. Ah, ele só baixa. Quando ele vai estar no alto, ele vai apitar. Vai aparecer 30%. Ele vai avisar uma vez. Dependendo da distância que você tiver, ele vai avisar de uma a quatro vezes. Dependendo da distância que você tiver, ele vai avisar uma ou duas vezes só. Lá na estalhada, ele vai te avisar uma vez. Não, fica aí, ainda dá tempo. Ele vai te avisar a segunda vez. Fica aí, dá tempo. Na terceira, ele não vai te avisar. Ele vai te avisar, mas ele vai te avisar que está descendo. Ele vai falar, eu não tenho bateria suficiente para voltar até a funchal. Eu vou descer aqui. E quando ele fala, vai descer aqui, ele começa a descer. Se você põe para cima, ele não vai. Ele começa, você consegue pôr para um lado, para o outro, mas ele vai descendo. Bem devagar, mas ele vai descendo. Qual o risco é ele? Marginal Pinheiro? Não, então corre o risco. Se você estiver em cima da estalhada, em cima do Rio Pinheiros, ele vai começar a descer. O que você consegue fazer, pôr para os lados. Enquanto ele estiver descendo, você consegue pôr para o lado. Quando ele chegar no chão, já era. Então, quer dizer, você está em cima do Rio Pinheiros, você consegue pôr para os lados. Se você conseguir pôr para o lado em tempo, dependendo da altura que estiver, você põe ele para descer dentro de um lugar fechado, uma grama, onde tem um, sei lá, um playground de um prédio vizinho. Se você não conseguir chegar, você vai ter que descer em algum lugar. Querendo ou não, você vai descer em algum lugar. Ou em cima da estalhada na rua, ou na marginal. Então, não é que ele volta para você, ele só baixa. Quando chega em 30%, ele te avisa, preciso voltar. Ele começa a pitar falando, minha bateria está acabando. Ele vai te avisando. Chega uma hora que ele... Ele te avisa, uma, duas, três vezes. Chega uma hora que ele fala, preciso voltar. E começa a voltar sozinho. E se você cancela, você consegue cancelar isso no controle. Ele fala, não, fica aí, ainda dá tempo. Ele fica. Ele começa, pi, pi, pi. Preciso voltar, minha bateria está acabando. Ele começa a vir. Você pode cancelar isso também. Ele vai ficar lá. Só que chega uma hora, ele fala, vou descer aqui. Ele fala, landing. Não consigo voltar. Então, e aí ele só baixa. Aí ele só baixa. Ele vai descendo. Aí quando chega um metro e meio do chão, ele para no alto. Aí fica um metro e meio do chão, ligado até a bateria acabar. Quando a bateria acaba, ele desce e desliga a bateria. Dá para ver se alguém vai lá pegar ele. Não, não. Então, ele já não desce direto. Ele fica lá um metro e meio do chão, ligado. Aí, três, dois, um, quando vai dar zero por cento, ele desce. Aí ele desliga a hélice e fica lá parado até zerar de vez a bateria. Já aconteceu umas quatro vezes comigo. Mas em lugar que você está longe. Um lugar longe, para caramba. E aí? Eu tive que sair correndo com o carro e chegar lá. Na maioria das vezes, quando eu cheguei, ele estava descendo ainda. Então, quando ele chegou, aí quando ele chega, quando ele está descendo, você está no controle dele ainda. Só que isso é para um lado, para o outro. Então, como você está no controle, quando você chega muito perto, esse landing, ele desativa. Porque aí ele tem, tipo assim, ele fica calculando o tempo inteiro. Você, a distância, a altura, para poder voltar. Aí ele fala, calculei aqui, distância, altura, e não tenho bateria para voltar para onde você está. Só que quando você chega perto dele, essa distância, esse cálculo zera. Tipo, agora eu tenho bateria para voltar. Só que você está a três metros dele. Então, aí ele para de apitar e você consegue controlar ele de volta. Mesmo se você não conseguiu controlar, você deixa ele descer e pega ele ali. Só que já aconteceu de estar longe para caramba e correr, correr, correr com o carro. Uma vez eu estava no interior, em cima de uma represa, foi descendo. Aí quando foi cair na água, eu fui pôndo para o lado, caiu assim na grama, que era a represa à água. Caralho. Caiu tipo cinco centímetros, assim, caiu na areia, no barro. Tem seguro de drone? Cara, estão tentando fazer, mas não tem. Então, quando você compra um drone, a ideia é que você se cadastre na ANAC, na Anatel, meio que seria obrigatório isso. Muita gente faz, muita gente não. Se cadastrar na Anatel, se ele não vier homologado, se você comprar no Brasil, já vai vir homologado, você não precisa fazer. Você comprando de fora, pode ser que não venha. Eu comprei alguns de fora e todos vêm. Às vezes já vêm. Homologado na Anatel, tem que se cadastrar na ANAC e todos os voos, você pede autorização ali num setor da ANAC e chama DCA para subir o drone também. É necessário que tenha o seguro reta para voar o drone. Seria o certo. Muita gente também não tem. Isso é o quê? Isso envolve terceiro? O seguro reta é só para terceiro, não é para o drone. Não é para o brinquedinho. Não é para ele. É só se ele machucar alguém. Se ele machucar alguém, se ele quebrar alguma coisa, então é em prol do outro, não é em prol do drone. Se o drone bater, quebrar isso ou aquilo, o que acontece? Essa marca DJ é uma marca boa, é uma Apple da vida. Sim. É uma garantia meio que eterna, assim. Se o drone quebrar, acontecer alguma coisa com ele e você não foi o culpado, eles te dão outro. Já me deram três drones. Caralho. O problema do drone é que o drone... Que massa. É qualquer. O problema que o drone teve não foi culpa minha. Então, entrei em contato com eles, eles viram o problema quando você conecta o celular no controle do drone, você tem que usar um aplicativo, tem que se logar na marca, isso e aquilo. Então, ele sabe... Tudo que você faz... A marca sabe que você está subindo. Isso. Tudo que você faz tem um log de voo. Eles sabem o que está acontecendo. Eles conseguem ver depois tudo o que aconteceu no drone. Tudo que você fez e tudo que o drone fez. Tudo que... Então, já teve problemas com o drone que eles viram que o problema não foi meu. Existe um problema do drone chamado fly away. Cada vez menos acontece mais, mas acontecia bastante antigamente. Ele fala, vou embora, tchau. Ele vai embora. Você está voando, você parou de mexer, o drone está parado lá no ar. De repente, o drone começa a ir para o lado sozinho e você está, ué, não estou mexendo. Aí, você vai mexendo o controle, às vezes volta e ele para. Às vezes dá uma pane. Às vezes dá uma pane e ele para. E às vezes você mexe no controle, mexe, 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 acontece nada e ele vai embora. Ele faz igual ao pai de algumas pessoas que vai comprar um cigarro. Eu vou ali comprar um cigarro, já volto. É bem isso. 15 anos. Ele vai embora e você não sabe onde está. É o filho rebelde. O drone tem aquele, sabe aí, Find My... Find My... My Phone. Ah, tá. Ah, sim, sim, sim. Você consegue saber onde o celular está através do GPS. O drone tem isso, Find My Drone. Ele marca também, mostra todos os seus voos ali, você consegue ver tudo o que você fez. Você vai conseguir ver depois onde ele está. Capaz de você achar ele de novo ou não. Só que se ele foi embora, eu tive um drone que foi embora, sumiu. Ele marca a última localização dele que estava comigo. Depois que ele começou a voar sozinho, não marca mais. Não marcou. Deveria marcar, mas não marcou. E eu entrei em contato com a marca, falei, e aí? Aí eles pedem, manda esse arquivo para a gente, tá? Eu entro no aplicativo. E aí eles falaram, pois é, o drone deu um problema, mas a gente vai te dar outro de presente. Ah, sabe o que me veio na cabeça? O episódio do Chapolin que eles têm um aerolito. Ele sai voando e vai embora. Ele não tem controle de nada, só está indo embora. E some. É bem isso. Caralho, que viagem. Eu fiz um trabalho dentro do Allianz em 2019 que deu um problema do drone lá dentro do estádio e o drone sumiu. Estava lá no controle olhando assim, vendo, de repente apagou. Tipo, nave desconectada. O quê? Cadê o drone? Olha para o céu, nada. Sumiu. Não sabe até hoje. Até hoje. sei lá onde está. Mas aí você manda o log para a margem. Aí você entra em contato com eles, fala o que aconteceu, eles pedem um log e tal e dois, três dias depois eles falam, ó. Aconteceu isso, isso, isso. Esse meu drone que está aqui na mesa caiu esses dias atrás. Por isso que ele está todo arranhado aqui em cima. Todo zoado. Mas está voando, bicho é. Opa, bati no microfone sem querer. E aí ele... Está todo arranhado aqui, coitado, ó. Não, é o bichinho é... Eu falo para todo mundo, drone foi feito para voar e drone foi feito para cair. É resistente? É resistente. Mas o que acontece? Ele caiu numa árvore. Então ele foi batendo na árvore e caiu no chão. Aí ele quebrou essas duas patas, duas pernas da frente aqui. Quebrou de quebrar mesmo. Troquei elas duas. Mas não quebrou mais nada. A câmera ficou meio bamba aí, mas está inteira. O que é mais caro no drone é a câmera. Então... E ele fica compacto, né? Uma câmera dessa aí, por exemplo, quando o drone saiu era cinco mil só essa camerazinha aí. Só a câmera? Só a camerazinha. Então, por ser uma Hasselblah, né? Hasselblah. Hasselblah. É muito massa. E... Aí como ele caiu na árvore, ele foi debatendo, batendo, batendo na árvore, até caindo no chão. Só que se ele cair do direto do alto no chão, ele se patifa todo e aí já era. Então, quer dizer, mas o drone caiu na árvore, ele estava... Ele deu... Ele informa tudo para você o que está acontecendo. E ele estava lá no altão e mostrando para mim que o Venso estava forte. E eu não obedeci. Ah, teimoso também, né? E aí, o que ele fez? Ele virou de ponta cabeça o drone e caiu. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a marca. Falei, então, aconteceu um negócio aqui e tal, o que vocês podem me ajudar? Eles pediram, log de voo, eu passei. E aí, eles falaram, ó, o drone avisou que estava vento forte e você insistiu com ele no ar. A culpa não é nossa. Ah, está vendo. E aí, eles falaram, se você quiser, a gente dá um desconto para você arrumar o drone, mas a gente não tem nada a ver com isso. E aí, eu até mandei para lá para ver, para arrumar. Esse drone, hoje em dia, se você comprar num AliExpress da vida, vai ser taxado hoje em dia pelo governo aí e tal, mas você pagaria, acho que 7 mil reais nele pelo AliExpress. Taxado. Ou não taxado? Sem taxa, sem taxa. A empresa me cobrou... Com taxa, 15 mil. A empresa me cobrou 8 mil para trocar as duas perninhas da frente só. Aqui no Brasil ou lá fora? Aqui. Eles falaram, eles pediram, eu mandei para fora o e-mail, você manda para fora, é melhor trocar ideia com eles lá fora do que aqui. Na verdade, essa marca DJI não tem no Brasil. Existem uns representantes. Eu mandei e-mail para lá, e eles falaram, a gente tem um representante aí que arruma, manda para lá, a gente vai ver com ele e tal. Aí, mandaram o orçamento de 8 mil, preço de um drone novo. Eu falei, não, obrigado, pode mandar de volta, eu não quero. Aí, mandei um amigo arrumar, cobrou 300 reais. Eu paguei 50 reais em cada perninha dele, e o amigo cobrou 300 para ele. Comprou no eBay, resolveu. Então, quer dizer, não, eu comprei no AliExpress, as perninhas, 50 reais cada, chegou sem taxa, sem nada. Então, essa DJI é a marca muito boa, mas se você for ver, eles são uma empresa séria, então eles vão cobrar. O que eles fizeram? Essa carcaça que você está vendo suja, eles colocaram tudo no orçamento para trocar. Eu não queria, eu queria que só trocassem as perninhas, mas não, eles não vão te mandar... Só as perninhas. Não, eles vão te trocar tudo. Se você riscar a porta de um carro, eles não vão trocar só a porta, eles vão querer fazer a lateral toda. A lateral, é. Para deixar a tinta igual, isso e aquilo. E a viabilização comercial disso aqui, você está... Você faz trampo, se alguém te chamar a casa? Sim, sim, não. Chamou, passa o orçamento, e é um orçamento barato, me chamem. Por que que acontece? Eu falo isso para todo mundo que me chama, porque não é meu trabalho. Meu trabalho é de segunda a sexta na empresa onde eu estou, como arte finalista. É aquilo ali que eu sei que paga minhas contas. O que vem de extra, de foto, de vídeo, com drone, isso e aquilo, é um extra, é um dinheiro à toa. Mas então, você está disponível no final de semana. Estou. Disponível no final de semana. Eu me ferro um pouco com drone em relação a isso, porque a galera quer muito no meio da semana. É. Eu não consigo. Eu estou em home office segunda e sexta-feira, o resto eu tenho que fazer presencial. Mas mesmo estando em home office, às vezes consigo, às vezes não. Melhor nem falar isso aqui, mas... Mas às vezes dá para fazer, às vezes dá para conciliar um pouco, mas todo o trabalho que eu pego, eu tento jogar no final de semana. Maravilha. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria muito conversar com você, porque eu achei as suas fotos sensacionais. E quando eu vi o videozinho do avião decolando, eu falei, puta, eu preciso conversar com ele. Esse cara não é só um piloto de drone, igual você falou para mim. Ah, eu nem consigo me chamar de fotógrafo, não me titulo. Ah, eu só tento mostrar uma São Paulo diferente, uma São Paulo bonita, como a gente falou. Uma São Paulo bonita. São Paulo é feia, São Paulo é... Eu não quero usar a palavra feia, eu quero usar destruída, tipo, jogada, abandonada. Eu fiz um rolê sábado, uma amiga falou, vamos turistar de São Paulo, vamos dar uma volta, vamos. A gente saiu da tardezinha e ficou até a noite no Batman dele, no Farol Santander. A gente deu umas voltas, foi lá no Shopping Light, subiu lá no rooftop deles. Ali é bonito, né, cara? Fui lá, pedi para subir, a menina, não pode subir, não precisa ir no restaurante, pode subir lá. Andamos no shopping, foi no Teatro Municipal, deu uma volta, Galeria do Rock, deu uma volta ali, vamos no Copan, aí ficou um pouco tarde, não, vamos voltar lá já para o Farol que vai aparecer o símbolo do Batman lá. Mas é isso, tanto prédio que você olha para cima é abandonado, cheio de nóia, cheio de gente. É patamares que não dá para entrar na discussão, né? Mas a gente sabe que é difícil para todo mundo. Mas não sei, cara, você olha, que nem você falou, as fotos de 20, os anos 50, os anos 60, que ainda os ricos moravam no centro ainda, antes de ir para os jardins e isso e aquilo. É, só pensar que a Paulista é da sua mansão. Cara, você fica vendo essas fotos, as coisas mais lindas, os casarões, isso e aquilo, os prédios com desenho, com arquitetura. É que tinha arquitetura, tinha estética. Então, cara, a estética é linda, aí você vê hoje os prédios no centro com a arquitetura linda, tão invadido, tão abandonado. Aí você vê aqueles caixotes brancos, janela quadrada, está lá funcionando empresa, isso e aquilo, os caras destroem para fazer. Se não é caixote branco de concreto, é de vidro espelhado. Futuro precisa, vem precisa, mas pô, faz aqui, preservasse o centro. Perrine, Faria Lima, deixa o centro quieto, sabe? Exato. Preserva. Eu concordo também, cara. Cada igreja linda ali, a gente passou por três igrejas bonita pra caramba, bem antiga também, mas sem valor nenhum que ninguém nem vê. Se não for a da Sé, ninguém está nem para as outras. É, eu passei numa, que tem uma do lado ali, que chama Nossa Senhora do Carmo, se não me engano. Tem uma abaixo do bombeiro ali, bonita pra caramba também, então, ninguém fala dessas igrejinhas. Essa igreja aí, eu sou católico, e eu gosto muito da chamada Missa Tridentina, que é aquela missa antiga rezada em latim. E tem essa igreja, eu esqueci o nome dessa igrejinha, e nessa igreja tem, eles fazem a chamada Missa Tridentina. Ali é a Rangel Pestana, né? Acho que é. Um pouquinho mais pra baixo ali. É, logo na decidinha. Então, um pouco mais pra baixo ainda, antes de subir o túnel pra ir pro Brás ali, isso aqui, lá virando à esquerda, tem uma outra igreja, que me falaram que é a primeira igreja de São Paulo, que não é a Sé, tem uma igrejinha ali que é a primeira igreja. Eu acho que é, essa é uma outra, que é, que eu acho que é da Ordem Terceira do Carmo, coisa assim, porque eu já fui numa visita guiada. Uma vez turistando em São Paulo também, e eu sei que na ala do lado da igreja tem um mini museu, que tem umas pinturas ali de arte sacra de mil setecentos e bolinha. Que tá lá até hoje. Nessas andas fotográficas com amigos aí, que isso aqui, eu acabei conhecendo um cara que ele, ele quer fazer, mostrar a história de São Paulo através, ele fala, chama de Triângulo Histórico. que ele quer mostrar de onde a galera veio, quando veio pra São Paulo, isso e aquilo, que ele fala que é um triângulo e que a história tudo começou ali. Aí ele falou dessa igrejinha pra mim, que eu falei, que é a primeira igrejinha de São Paulo, isso e aquilo, e que ninguém dá valor. É difícil entender. Eu faço bastante, você vê no meu Instagram, também tem bastante foto de igrejinha católica, que eu prefiro chamar de catedral, né? Que é uma coisa que você já remete à igreja no formato que é uma catedral, que é antiga. Eu tive um trabalho esses dias atrás do Belenzinho ali e já tava do lado da igreja do Belenzinho. Eu falei, vou tirar foto, estou aqui. A igreja do Belenzinho também tem missa tridentina em latim. Então eu falei, vou tirar foto da igreja, eu tô aqui, é a igrejinha. Eu não sou católico, mas é catedral, é arte, é artística, tem arquitetura, tem história, não tá ali faz 10 anos. Exato. A igreja tá ali antes do bairro nascer. A galera não entende isso. O bairro nasce em volta da igreja, né? Exato. É. Então a galera não dá valor pra isso. E no centro ali é triste. O centro é degradante, cara. Então quer dizer, ainda no centro tem um amigo que é droneiro também, Daniel Frias, ele mora ali perto. Falo pra ele direto. Cara, se eu morasse tão perto do centro que nem você mora, eu já tinha feito foto de cada rua, contada a história de cada prédio com drone. Ele já tem uma visão diferente, mas... Ah, eu moro no prédio que com certeza já deve ter visto. Inclusive, coloca aí, Fabiano, ontem, cara, um ônibus pegou fogo na frente do meu prédio e aí eu vi a foto que saiu... Na 9 de julho? Na 9 de julho. Eu vi a notícia no UOL. E eu vi uma foto que na hora eu pensei, putz, se tivesse um drone aqui ia dar uma foto muito massa. Coloca aí, ônibus pega fogo na 9 de julho. Eu acho que foi a foto que saiu no Globo. Porque ficou uma foto muito bonita, porque eu moro ali no edifício Brasil que cada andar é... Você mora no Brasil? Tem foto dele pra caramba. Então, tem foto pra caralho, aquele prédio é muito fotografado. Ele é todo degradê, e aí fizeram justamente a fumaça... É essa aqui, do Estadão. Essa do Estadão. Essa. Aí. Acho que embaixo tem maior ali. Ah, então. Ficam as fotos muito loucas com o drone. Isso, isso. Aqui, dá uma rádio mesmo. Essa mesmo. Se tiver como abrir ela, será que vai abrir o... Estadão vai dar um strike em nós. Porque, como o prédio é todo em degradê, e aí vem aquela fumaça preta, né, de diesel, de plástico, pneu queimando, ficou uma... tragicamente bonita. E você lembrou o nome do ator? Então, tô tentando achar aqui. Caramba, o cara. É, o cara... Ele lembra você, por causa da barba, do zóio, meio claro. Ah, como é que é o nome? Já me confundi de uma vez, né, no Edoporto. Fala o nome dele aí, vamos ver se... Ah, eu não lembro não do cara. O cara tava fazendo a novela, chegava e falou assim, deixa eu perguntar, você é o fulano de tal? Eu falei, não, mas queria ser. Nossa, aqui ele tá num personagem que é barbudo também, e ele é careca. É. Felipe Tito. Nem sei quem é Felipe Tito. Não? Olha se não é tragicamente bonita essa foto, cara. É. Não é muito louco. Teve na... Agora imagina um drone pegando de cima. Eu tive que ir pro centro, eu acabei fazendo foto dele lá, do prédio da... E eu descobri ontem à noite que tinha... Da 25 de março que pegou fogo o ano passado. Ah, eu lembro dessa bagaça aí. Felipe Tito, esse aqui. Ah tá, esse é o ator lá. Esse é o ator. 6 milhões de seguidores. Ele tem agência... Agência Titanium. Vamos ver se a conversa que tem. Aí, ó. Ah, entendi. Essa foto tava no chão dele, enquanto ele tava falando assim, apareceu. Então, quer dizer... Aí, eu fui cobrar... Aí, galera, vocês podem postar. Essa é a minha foto aqui. Ah, é a mesma foto, só tá em preto e branco. Ele imprimiu o PB ou ele... Aí, tá ele na foto, ó. Foto atrás, o quadro. Sim, ele na sala com o quadro atrás. Eu falei, calma aí, não. Felipe Tito tem 6 milhões de seguidores. Já pensou e... O que a minha foto tá fazendo aí? Pelo menos me marca, né? Aí, fui conversar com ele primeiro, nada dele respondeu. Falei na agência, também nada respondeu. Aí, dois dias depois, os dois responderam. Ele falou, veio de lambou a conversar. Ele falou, não, então, você quer... O que eu posso fazer? Eu não sei, mas quem me passou a foto foi tal pessoa. Eu falei, você tem um arroba dele? Tem, passou. Falei, eu vou conversar com ele. Aí, fui conversar com o cara e o cara falou, não, desculpa, ele é muito meu amigo, Felipe Tito. Sou meu amigo pessoal. Então, ele foi em casa e viu o quadro. Falei, putz, gostei. Ele falou, vou te dar um quadro desse presente. Falei, imprimi de novo. Falei, me senti na liberdade. Eu peço desculpa, não sei o que fazer. Falei, não, tá resolvido. Só me marca lá. Falei, eu só queria saber e tá tudo bem. Não, então, na verdade, o Felipe Tito não fez nada com a foto. É, exato. Ele ficou fazendo, falando, eu tô aqui na agência hoje, não sei o que, e apareceu atrás. É, e outra. O cara também não tinha noção de que era uma foto comprada de uma outra pessoa. Então, eu não sigo o Felipe Tito, nem a agência dele. Só que amigas, amigos que seguem, começou a me mandar print. A foto não é sua? A foto não é sua? Nossa, tá famoso. Sua foto, vendeu pro Felipe Tito? Falei, não, calma aí, o que tá acontecendo? Aí eu fui atrás, aí descobri tudo que tava acontecendo. Mas, por exemplo, descobri, só queria descobrir, só pra lavar a alma, falando, não, já sei o que tá acontecendo. Ah, beleza. Morreu, tipo, não, você imprimiu uma, imprimiu uma pro cara, tá tudo bem, sabe? Eu tenho amigos que já começaram a me xingar, falar um monte de merda, você é louco. Processa aí os caralhos. Eu vou processar o Felipe, eu vou chegar no Felipe Tito e falar, me paga. Eu falo, não tenho nada a ver com você. Cobra do cara que me deu de presente. Exato. Eu vou cobrar de um cara que não é ninguém? O Felipe Tito é o cara. O cara, amigo dele, não é ninguém. O amigo dele, não é ninguém. O amigo dele, sei lá, não tinha nem seguidores. Falei, não. Pra você ver, como a rede social tem audiência de televisão, assim, cara. É, dos teus amigos se falarem que viu. Mas tem propaganda na TV em horário nobre, as pessoas vêm atrás numa parede, numa televisão. Como é que é o nome disso? Lá no trabalho tem um nome isso, tipo, novela da Globo. Eu trabalho numa empresa de suplemento alimentar. O cara tá lá fazendo academia e atrás da academia tem um pote, assim, de whey. Então, não. Às vezes, à toa. Tipo, precisa de um pote de whey. E agora, ah, tem um aqui. Alguém dá. Tipo, a menina que tá aqui fora fala, ah, tem um aqui na mochila. Ah, impresso seu mesmo. Põe aqui. Só que esquece que tem uma marca ali. Exato. Só que a marca, a gente, se alguém ver a gente ver isso, vixi, a gente fica feliz. Porque sem querer ou não... Você fez uma propaganda. Fez uma propaganda. Você olha e fala, caramba, eles estão usando a marca ali. Eu achei que ela não era tão boa, mas vou contar se eles estão usando. Quer dizer, fez uma publicidade de graça. Tem um nome isso, eu esqueci. Eu esqueci também. E é, foi o que o Felipe Tito fez, mas até então é só uma foto de um quadro ali, mas... É, ninguém sabe que é o seu. As pessoas podem chegar nele e falar, pô, gostei dessa foto aí nesse quadro aí. Onde você comprou isso aí? Só que aí ele ia passar por outro, ia passar por outro até chegar em mim. Ia virar uma zona. Mas, Sérgio, cara, eu quero muito agradecer por ter aceito o convite de vir aqui conversar. Porque eu realmente queria entender e é aquilo que eu te disse, que o principal objetivo desse podcast é mostrar que, cara, não é só uma imagem, não é uma só foto. Tudo, os fins justificam os meios. E você mesmo, você veio falando, não, cara, eu faço por fazer. Eu falei, não, 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 não. Eu vou destrinchar essa cabeça aí porque as coisas, elas vão começar a fazer sentido. Então, assim, a estética que você tem, a simetria que eu vi desde o começo quando eu olhei suas fotos, eu falei, mano, preciso trocar uma ideia com ele, porque, assim, chama atenção. Como eu te falei, a gente vê foto pra caralho, velho. Como chama atenção desperta curiosidade. Eu saio fazer foto meio que à toa. Se eu gostar e achar que tá uma coisa artística que é legal pra mostrar, eu posto. Se eu achar que tá uma coisa mais do mesmo, eu não posto. Então... O teu olhar se impõe em cima da... Eu olho e falo, não, isso aqui tá legal, acho que vão gostar. E a maioria das coisas que eu gosto, quase ninguém gosta. É engraçado, porque aquela foto, tem foto que eu posto, tô sem foto hoje, vou postar essa aqui mesmo. É a foto que mais bomba. E tem foto que fala, essa aqui vai destruir, essa aqui... Eu posto um danada, mas eu gostei. Eu falo pra todo mundo, o Instagram é meu HD externo de fotos pra mostrar pra quem eu não posso mostrar pelo meu celular. Então, eu falo, não, olha lá no meu Instagram. Pra mostrar de gente que tá longe, pra gente que tá longe, isso e aquilo. Mas, então, quer dizer, eu posto o que eu quero da forma que eu quero, do jeito que eu acho que tá legal. Graças a Deus, eu não vou pela cabeça de ninguém. Então, eu vou com o drone, eu olho e falo, isso aqui merece uma foto. Isso aqui é diferente, isso aqui vão gostar de ver depois. É o que eu acho. Aí, se vão gostar ou não, tá lá, eu posto dessa foto. Não, eu te garanto que 50 mil pessoas não estão erradas. Por isso, vamos aumentar esse número. Pessoal, segue aí. A gente vai deixar o Instagram do Sérgio aqui embaixo, porque Sérgio de Souza tem muito por aí, né? Tem muito. Então, vamos achar o Sérgio certo. Sérgio, brigadão por ter vindo aí, meu velho. Obrigado a você. Boa sorte e parabéns pelo seu trampo. Obrigado. Galera, até a próxima. Nos vemos no... Quando? Não sei. Quando sair o próximo episódio. Até mais.